Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, aqui do meu lado tem um monarcao. Eu mesmo. E hoje nós vamos conversar com o maior de todos, os McFag, filha da puta de todos, que é o Breno Mas. E aí, Brenão? Fala, cara, tudo bom? Obrigado pelo convite. Cara, prazer. Prazer. Tu não vai me xingar de volta? Não, é verdade? Eu vou, vou, vou. Ah, não, 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 não sou, não sou, pra caralho. Tá lá no teu Twitter, tá lá no teu, a tua arroba é McMaze. McMaze, velho, assim, se não fosse a Apple, eu não estaria sentado aqui falando com vocês, eu sou McFag pra caralho, e só não ter um tatuado igual você, porque eu sou bunda móvel, porque se não fosse, cara, teria, assim, sou mesmo, cara. Tá, mas só pra quem não tá ligado, ficar, entender, por que que a tua história da Apple é tão importante, com a Apple é tão importante? Porque tu foi o primeiro cara a desbloquear o iPhone. É o meu passado, hack é meia boca, né? Não parece ser muito meia boca não, hein? Não igual o pato e tal, mas assim, de novo, cara, agradeço, eu com certeza sou o mais desconhecido aqui na bancada, então obrigado pela oportunidade, mas cara, minha história começou lá em meados de 2007, né? Antes até eu já era meio metido a hackeazinho, desbloqueava outros telefones, mas foi em 2007 que a minha vida mudou completamente quando eu fiz o desbloqueio do iPhone original, aquele primeiro iPhonezinho, né? E daí, cara, mudou completamente e foi uma montanha russa, assim, eu posso garantir que eu vivi 10 anos o que uma galera na vida não vai viver. E daí hoje, sou empresário, tenho visto em várias empresas, sou sócio da Mobre, que hoje é uma das maiores conglomerados de startups do Brasil, que dentro do portfólio tem iFood, tem o Playkits, tem a Afterrush, que eu tomo conta que é a nossa empresa de games, mas um monte de parada que a gente vai bater papo, mas tudo isso aconteceu por causa da Apple, então... Maneiro. Não tem como eu falar que eu não sou Apple fag, Apple fã, cara, se a Apple pedisse, eu, cara, eu ia, sabe, assim, quer dizer, ia não que eu já neguei, mas, cara, é do caralho, assim, então o iPhone, mais do que a Apple, cara, o iPhone mudou a minha vida pra caralho, velho, assim, é pensar que um telefonezinho, e não só a minha, né? Se a gente parar pra pensar, de fato, cara, mudou o mundo, velho, assim, se não fosse o iPhone, se não fosse os aplicativos, os serviços, o ecossistema que se criou debaixo disso, cara, olha como seria o mundo, cara, hoje tudo você pede na porra do celular, e aí isso era até o slogan da minha primeira empresa, que ela chamava Fingertips, né? Então, assim, o seu smartphone te trará superpoderes, então através dos aplicativos a gente empoderava as pessoas a fazer os serviços e as empresas, então foi um momento legal, tem essa história. Vamos falar sobre isso, mas antes, eu queria falar aqui da Estúdio PC, cara, que é a nossa fornecedora de PCs aqui, a gente usa os PCs da Estúdio PC, vamos fazer uma lan house ali em breve, estamos montando ali as mesinhas e tal, as cadeiras estão vindo aí, pra gente começar a fazer uns gameplays, certo? Vai vir conteúdo aí, vai vir conteúdo aí. Mas nada muito sério. É, é a gente fazendo, vai? É. E, cara, ó, compra lá teu PC na Estúdio PC, se você tá precisando de alguma máquina aí pra jogar, eles têm a máquina certa pra você, pra qualquer jogo, ainda tem divididinho por jogo lá, um site novo, bonitão, fluido pra caramba, funciona bem no celular, funciona bem no PC, entra lá, dá uma olhada, estudiopc.com.br. Se você estiver precisando de uma máquina pra trabalhar também, eles têm. Então o foco dos caras é te vender uma máquina de qualidade, que você sabe exatamente o que você tá levando ali, beleza? Então, estudiopc.com.br aí foi a nossa escolha, talvez seja a sua escolha também. Então vai lá, Estúdio PC, compra teu PCzão. Qual é o outro? O outro patrocinador é nós mesmos. A gente tem uma plataforma de membros no flowpodcast.com.br, você pode se tornar membro agora. Com isso, você vai ganhar desconto na nossa loja pra comprar os nossos produtos bem baratão. E também vai ganhar fotos exclusivas com os convidados, que a gente tira e não posta no Instagram. Que mais? Ah, até o final da semana a gente vai ter o nosso concurso pra ver quem tem a melhor sorte. Famoso amanhã, né, cara? Final da semana. Verdade. É. Verdade, verdade. Concurso pra ver quem tem a melhor sorte. Não pode ser sorteio. Não pode ser sorteio. Não pode ser sorteio. É um concurso. É um concurso. Então você vai ter a chance de ganhar. Inclusive o Breno trouxe algo pra gente. Ah, é? Por que aquilo ali? Eu tô curioso. Pega lá, Serginho. Pega lá. Pega lá, Serginho. Tem um negócio aí no chão e o grandão ali. Trouxe um negocinho pros membros, porque eu sei, porque eu também sou membro. Oh, é isso. Caralho, é isso. O burguês, o burguês. Olha quem é nosso membro, cara. Caralho. Vai, abre aí, vai aí, Monark. Vou abrir. Vou meter a mão aqui, hein? Vamos lá. Isso daqui eu só quero um compromisso com vocês, que é o seguinte. Esse quadro vai assinado pros membros... Caralho! Depois que, cara, isso aqui for realidade, tá? O Elon sentado aqui, falando com vocês, tá? Então espero que vocês... Imagina! Com muito carinho. Olha lá, Margaro. Que foda, moleque. O Elon estourando a banza maluca, rapá. Tá bom? Maneiro. Um presente pra vocês, pra deixar pendurado aí no novo estúdio. O que é Alex Silva? Cara, Alex Silva é um amigão meu, que ele faz artes só baseado em tecnologia. Então todo esse desenho foi feito com iPad. Então o cara faz, cara. Tudo no iPad. E a gente imprime depois num material super, mega fudido. Garantia eterna, sabe? Aquelas paradas. Mas espero que vocês gostem. Pinduem no lugar pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá de saca. Serginho, pega aqui. E esse daqui, o que eu fiz? Muito foda. A gente mandou. Fizemos vários menores. Deixa aqui. Em papel de cannabis. Deixa aqui. Tá bom? Papel de cannabis? Sério? É, sério. Papel de cannabis só não vai fumar, hein? Tá, vou tentar. Vou tentar. Tá bom? Daí vocês assinam. Nossa. Você tem que assinar também, pô. Cara, e uns papeizinhos de seda aí pra vocês mandarem embrulhado pra galera. Caralho, que tipo, é isso aí? Foda demais. Isso aqui é só um aplicar de garantia as paradinhas, mas... Pô, gostei demais isso aqui. E os membros levaram várias paradas fodas também. E daí é como se fosse um postalzinho, vocês mandam uma mensagem pros membros, assinam atrás, tá? Então, ó, vire membro pra receber aí, assinado, autografado. Pra quem tá só ouvindo, é um... Esse padrão vai ficar com a gente, viu? É um desenho, um quadrão bonitão do Elon Musk no Joe Rogan estourando uma banca. Não, é aqui. Vamos dizer que é aqui. Ó, eu ia ser muito prepotente, porque eu ia meter ali o microfone do Flo, sabe? Na hora que eu falei pro Alex fazer. Falei, pô, não. Na hora que ele vier aqui, a gente faz outro quadro. Até vocês sorteiam esse lá. Sorteiam ou não? Faz o concurso cultural, quem tem a melhor sorte lá nos membros e tal. E a gente faz um quadro novo pra vocês. Muito, cara, muito obrigado, porque eu tô impressionado. Realmente incrível. É, eu fiquei feliz. Mas já vai compor, a gente já podia pendurar em algum lugar. Que bom, que bom. Cara, e assim, eu sou... Antes de mais nada, cara, eu sou mega fã de vocês mesmo. Obrigado, mano. Assim, conheci vocês pelo Flo, então eu não... Que legal, melhor de tudo. Pelas streams, nem você pelas streams, nada. Eu sabia que você era um garoto babyface, né? Por causa das propagandas, naquela época. Mas eu conheci vocês mesmo por causa da pandemia. Porque lá na empresa também, cara, mudou tudo, né? A gente parou de trabalhar no escritório a partir do dia 13 de março. Mas qual empresa, Breno? Você é um cara multi-empresário? A móvel como um todo, né? A gente parou todos os escritórios no dia 13 de março e todo mundo foi fazer home office. Então são mais 5 mil funcionários. Ali, só na after one, assim, no Play Kids, que é quem eu sou responsável hoje, são quase 400, cara. A gente mandou todo mundo pra casa. E, cara, era assim, impossível não conhecer vocês, né? No meio da pandemia. Cara, eu comecei a consumir o conteúdo e vou falar, assim, me viciou mesmo. Pior do que maconha. Eu ia falar, pior do que, cara, que sacanagem. Mas, cara, eu comecei a escutar todos e virei super fã. Então, assim, na hora que eu vi as referências do Elon, que eu também sou puta fã. Então eu tenho um parecido com esse na minha casa também. Falei, pô, não tem como eu ir lá e não levar um beijinho. Pô, um presentão, muito foda demais. O que que tá escrito na camiseta ali dele? Era o que ele tava usando? Era o que ele tava usando. Era uma reprodução real daquele momento. Entendi. Então, se você pegar lá o frame, né? Na hora que... Putz, eu esqueci qual que foi a pergunta que... Ele fez que... Foi aquela pergunta que ele ficou pensando, tipo, uns dois minutos, sabe? Com aquela cara. Com aquela cara assim e tal. Foi exatamente aquele frame. Daí o Alex para e reproduz isso no iPad. O Alex é um baita de um artista, cara. Ficou foda demais. Tem uns quadros pra mim também do Steve Jobs, que é um que eu tenho na minha casa, né? Então, assim, super bonito. Tem um do Ayrton Senna, fantástico. Do Pelé. Do Seu Madruga. Então, pra quem gosta. O Alex é fenomenal. O cara é muito bom. Como é que eu encontro o Alex? Cara, no Instagram dele, depois eu passo... Deixa eu... Posso mexer aqui? Pode, cara. É só pegar aqui. O Alex, cara, é um artista, assim, de mão cheia. E vira e mexe lá no meu Instagram também. Eu falo sobre ele, marco ele. É Alex Silva HPN, tá? Arroba Alex Silva HPN. Ô, Gil, se puder colocar na descrição, manda ver. E a galera pode clicar lá pra dar uma olhada. Quando sair, na verdade, agora, nesse exato momento, pode clicar lá. E encomendar umas artes que quiser também. Esse daqui é exclusivo, tá? É só de vocês. Já pedi pra ele, que é o negócio do Flow, mas sem outras. O Elon lá também, a galera pode comprar. Muito foda, muito foda. Cara, eu posso só repetir, porque eu acho que eu entendi errado. Alex Silva HPN. N de navio. Ah, N, beleza. Tá bom? Então... Tá aqui, então. Moleque é sangue bom. Bom, antes da gente também continuar com a conversa, muito obrigado por presente. Eu achei foda. A gente tem que falar que você pode mandar uma pergunta pra gente. Caralho, tinha esquecido já. É, são 300 bits as primeiras cinco perguntas. As cinco seguintes são 600 bits na Twitch. E as últimas cinco são 1.200 bits. Lembrando que você pode mandar 20.000 bits pra fazer uma propaganda. Quanto? 20.000 bits. Quanto? 20.000. E o que acontece se o cara mandar 10.000 bits? A gente vai falar... Ha, ha. Perdeu a grana, otário. Ha, ha. Mais dinheiro pra gente. Muito babaca. Mais um otário perdeu o seu dinheiro. É isso que a gente vai falar. Mentira. Mas a gente não vai ler a propaganda. Né? Essa é a verdade. Porque é 20.000 bits, tá bom? Então é isso. É, bora conversar... Cara, você chegou aqui numa porra de uma nave espacial. Verdade, cara. Vamos começar por essa daí, beleza? Seu carro voa, porque parece que me vai abrir asas. E é louco, porque você tava contando pra gente aqui que essa não é a tua primeira nave espacial. Não. Tô primeiro Tesla. Cara, assim, eu igual você sou apaixonado em carro. Então, desde moleque e eu acho que tudo aquilo que é os desejos reprimidos quando você é moleque, né? Porque eu não tinha grana quando eu era moleque, então meu pai era taxista, minha mãe vendedora de loja e tal. Então, você fica com aquilo na cabeça e o meu primeiro grande sonho de carro foi ter um Mini Cooper, que também, cara, assim, tem aquelas pessoas que amam, que odeiam. Eu odeio. Eu também odeio. Não, eu acho da hora uma garota. Mas, cara, me deu uma dor de cabeça aquela porra daquele carro. Porque dá muito problema mecânico. Muito, muito, cara. Daí, quando eu comecei a ganhar grana, eu falei, pô, eu vou comprar um Mini. E daí, aquela realização, tudo. E quando eu comecei a montar as empresas e tal, acabei indo muito pro Vale do Silício. E aquela porra do Elon tava começando, né, na história dele. Tinha acabado de sair o novo Roadster, só que eles não tinham carro comercial ainda, né? Só tinha aquele Roadster, que era uma prova de conceito, né? Então, era um carro tradicional, que o cara enfiou bateria e corria pra caramba, mas não era um carro comercial. Daí, eu fui num evento. Eu não lembro qual que é o evento. Então, assim, eu tenho um problema sério de datas, né? Então, assim... Mas eu acho que era uma CS, alguma coisa, que foi a primeira vez que o Elon mostrou o Model S no palco. Cara, eu fiquei de cara. Falei assim, você tá de sacanagem. É um carro que tem tecnologia pra caralho. Assim, tem muita coisa. E é um carro que pega... Naquela época era de zero, assim, com menos de quatro segundos, que já era um negócio absurdo. Eu falei, porra, um dia eu vou ter isso. Daí, toda vez que eu ia lá pro Vale, eu tentava alugar, ficava curtindo. E eu tive uma oportunidade de morar aí, com mais frequência, e ia morar lá no Vale do Silício. Acabou que não conseguimos tirar o visto por causa da empresa. Eu vim pro Brasil e falei assim, ah, foda-se. Já que eu não vou, cara, eu vou fazer um pedaço dos Estados Unidos aqui. Esse mal-menu vai até montanha. Montanha vai até mal-menu. E comecei a pesquisar e ver como que fazia pra importar. Daí descobri que já tinha um Tesla no Brasil. Que quem foi o primeiro cara a trazer, se eu não me engano, foi o Nelson Piquet lá em Brasília. E tinha um vermelho, tudo. Falei, porra, se o Nelson conseguiu, vou dar um jeito. Comecei a conversar. Daí conheci um cara muito fera, chamado Daniel, da DPR. Estava fazendo propaganda, depois vocês anotam os bits aí. Não, cara, você pode... Quem tá sentado aí, tem carta branca pra falar o que quiser. Mas aí, o Daniel, da DPR, cara, é um cara fenomenal. E ele me explicou qual era o processo. E eu achava que era, assim, uma baita dor de cabeça. Cara, não é. Assim, óbvio que precisa ter as coisas organizadas, né? Tira o radar, manda documentação. Tem que abrir seu imposto de renda pra ver se você tem a condição mesmo. E eu embarquei e trouxe meu primeiro Tesla em 2016, que foi o Model S, que era o que eu queria. E, cara, é uma experiência fantástica, assim. Depois que você entra na parte dos veículos elétricos, até o Monaco mesmo tendo o monociclo dele, é difícil você querer sair. Porque, cara, tem uns benefícios, assim, absurdos. Que, por acaso, você acha que é bobeira, mas só de não ter que parar em um posto de gasolina a mais, é incrível, cara. Ele é super prático. Então, tem coisas que, assim, o carro, ele sempre tá ligado, né? Então, você não precisa dar partida no carro. Ele é muito prático. E sei que é um absurdo de caro, né? Então, não é realidade hoje ainda pro Brasil. Mas o processo de importação é super viável. Eu trouxe o primeiro, foi o Model S. Tu lembra quanto que custou isso? Quanto é que custa o Model S nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eu sempre compro os carros mais completos, tá? Então, eu vou lá e como depois... Tu compra pelo site, não é? É muito louco esse carro. É muito louco. Compre igual um telefone, né? Não, igual eu. Essa camiseta é da Cybertruck, né? Aquele momento icônico que o cara vai testar lá. O vidro mirando, taca a bola e quebra, né? Então, é que é uma puta campanha de marketing também. Que o Elon, não tenho dúvida que aquilo foi armado. Mas tudo bem. Meu, o cara pega, entra lá no site, escolhe a porra do carro, configura inteira, enfia o cartão de crédito, tarifa lá. Dependendo do modelo de 100 dólares a 5 mil dólares, você espera, velho. E daí o carro chega. Isso é muito louco. Mas ele chega lá, chega na... Na loja. Na loja que você escolhe. Isso. Não, na loja lá em Miami. Então, o processo de importação funciona assim. Você entra em contato com o Daniel. O Daniel pega e fala, ó. Que carro você quer? Ah, quer o Model S, Model X, tal. Qual cor você configura inteiro. Paga no seu cartão de crédito lá na loja. E espera o carro chegar. Quando o carro chega, o Daniel pede pra você direcionar numa loja. Que é Coral Gables, que é perto do escritório dele. Ele vai até lá. Daí você faz o pagamento mesmo do carro. O problema é que você tem que pagar à vista. Então, não dá pra financiar. Não dá pra fazer nada. Manda o dinheiro lá pros Estados Unidos. Paga o carro. O Daniel tira o carro da loja. Leva pro armazém dele. Faz o que a gente chama de estufagem, né? Então, prepara ele. Enfia no container. Você recebe o código de rastreio. Igual você compra essas paradas na China, no Estados Unidos, sabe? Vai vendo o seu carro andar pelo mar. Assim, pá. Chega no porto. Faz o processo de desembaraço. Que demora mais uns... Cara, de 10 a 14 dias. Paga o imposto. Que daí é uma paulada também. Que o Brasil é foda, né? 60% do valor? É, 60%. Dá um pouquinho mais. Porque caíram algumas coisas que tinham incentivo pra carros elétricos. Só mais uns 60, 70% do valor. Caralho. Você tá... Olha só. Você tá pagando 70% pra alguém que não produziu porra nenhuma. E que depois você ainda vai ser obrigado a ficar pagando IPVA, IPKK e todas as porras todas. Mas faz parte do curso do Brasil, cara. Caralho, impressionante. Mas daí... Sabe qual que é o melhor? Você faz toda essa parada online, na tua casa, sentadinha. E aí, de repente, chega um guincho na porta da tua casa com teu Tesla. E você fala assim, caralho, não é possível. É verdade. Então, é uma experiência muito legal. Óbvio que tem que controlar a ansiedade. O Rolandinho que comprou um, né? Ele me conheceu por causa disso até. E no papo, cara, ele ficou super ansioso e tal. Mas aí o processo rola e você toma confiança. Então, se você tem um sonho de ter algum carro, assim, igual eu tinha do Tesla. Ou então, uns carros antigos pra caramba. Tem como importar isso nos Estados Unidos, gastando menos. E é um processo super legal, assim, que é... Óbvio que você tiver condição de comprar, né? Eu sei que é pra pouquíssimos. Hoje mesmo na Tesla, e por causa da Tesla, que eu sou apaixonado também, eu criei um negócio chamado Tesla Club Brasil. Então, não é uma associação que não é nada muito formal. Mas é um grupo do WhatsApp e um site. É onde eu junto todos os proprietários do Tesla pra dar uma mão pra eles. Tem muita gente. Incríveis 65 doidos. Então, assim, hoje a gente tem 65 participantes. De carros, no Brasil, tem 74 carros já. Então, esses nove carros estão em lojas pra vender. Então, tem umas lojas aqui em São Paulo, umas lojas no Sul ainda pra vender. Mas é muito nicho ainda, né, meu? Muito nicho. É porque é muito... Assim, trazer um carro... Quanto é que ele custa lá, que tu não me falou, em dólar pro americano? Então, o modelo do meu Model S que eu trouxe a primeira vez, custava 75 mil. Esse que eu tô aqui, que é o Model X, custa 126 mil dólares. São carros muito caros, até pra um americano. São caros. O Model 3, que teoricamente deveria ser um carro popular da Tesla, eles não conseguiram chegar nesse valor. Eles anunciaram um carro abaixo de 30 mil, mas não conseguiram. E daí hoje, um performance sai na faixa de 50 mil dólares. Então, são carros caros, mas, cara, são carros únicos. É que eu não faço muita ideia. Eu não tenho muita noção de quanto custa, por exemplo, um Mustang GT nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é 40 e poucos mil. É? Fica nessa faixa. Ah, então é um pouquinho mais caro que um Mustang GT. É, mas o problema é que, assim, é um carro de entrada da Tesla contra um top de linha da Ford, entendeu? Essa é a merda, entendeu? É assim, e eu entendo também que o LON tá passando um momento que é... Cara, o cara é muito doido, né? Ele é muito doido. Eu vou revolucionar as três indústrias que ninguém quer mexer. E eu vou fazer coisa pra caralho. Porque até ter a Tesla ser o carro que você comprava, era igual comprar uma geladeira, né? Então, você comprava, sabia que, cara, a geladeira gela e o carro você anda pra frente e pra trás e pronto, né? É isso. Cara, ele conseguiu transformar o carro num negócio super durável e mais do que isso. Cara, ele tem versão. Ele tem upgrade. Todo mês eu recebo uma versão e o meu carro tá mais novo. Então, esse negócio de você conseguir fazer upgrade do seu carro, o cara lançou no dia 24, no Natal, uma atualização que tem um que a gente chama de boombox. Que é como se fosse um controle de áudio dentro do seu carro, que você pode customizar sua buzina, jogar o seu rádio pro lado de fora e tal. A maior parte dos carros não tem isso. Daí o que o cara vai fazer? Vai vender o hardware, onde você vai lá, compra, pluga no seu carro antigo, transforma ele e daí que você fala, ah, meu carro é um 2020, só que com software de 2021. Então, o seu carro não fica pra trás, cara. Você sempre tem um carro novo. Então, o que antigamente virava uma geladeira e você trocava com valor irrisório, cara, sempre ganha valor. Então, é muito foda. É muito foda. Então, eu curto muito o Tesla. É, até porque depois que você já importou, depois que você já desembaraçou, já passou por tudo isso daí, o cara que não quer esperar três meses, ele compra o teu carro. Sempre, sempre. Então, até é uma coisa interessante de falar. Três meses eu falei qualquer número aqui. É quanto tempo que espera? É, dá mais ou menos isso. Porque a primeira etapa que é longa, que é a fabricação da Tesla, porque os caras são com muito volume. E daí, até puxando lá o gancho que eu perdi do valor do carro, eu acho que o Elon também não deixa mais barato, porque não tem como produzir, cara. Eles estão produzindo muito carro. E as fábricas estão ficando prontas agora. Eles estão montando mais uma Gigafactory ali no Texas, que eles estão saindo da Califórnia. Mais uma na China. Mas não dá pra entregar tudo que a galera quer comprar. Então, o preço é uma barreirinha de entrada. Mas o processo inteiro é... Você entra no site da Tesla hoje. Infelizmente, qualquer carro demora seis semanas pra chegar. Não tem carro mais rápido do que isso. Então, tem que esperar essas seis semanas. Depois que chega teu carro na loja, o Daniel vai precisar de 15 dias pra conseguir enviar teu carro. Depois, mais 15 dias pra chegar de transporte marítimo. E mais uns 10 pra desembaraçar. Então, dá mais ou menos três meses. Coloca 90 dias pra você ter seu carro. E aí, eu tenho, vamos lá, um milhão de reais sobrando. E aí, eu quero ter um carro de um milhão de reais, que no caso é um Tesla, um Model X. Que levanta as portas igual o De Volta Pro Futuro. O Transformers, né? É muito fora. Acho que é um dos únicos carros do mundo que fazem isso, né? Cara, é. Assim, tem a Mercedes que abre a Gaivota também, né? Mas carro que é mais comercial. SUV, cara. Uma SUV pra seis ou sete lugares, né? A configuração do meu é de seis. Cara, é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Tem um tablet gigante na tua cara ali, né? É, uma puta tela. A pessoa olha na rua quando tu tá andando. Pra caralho, pra caralho. Assim, o legal é, tanto o carro da Tesla, ele não é muito chamativo quem olha de fora, né? Tirando o Model X, que é uma azeitona gigante, né? É um negócio bem diferente. A galera olha, assim, tudo. Quando abre a porta, fodeu. Qualquer lugar que você vai. Minhas filhas, cara. Adoro quando eu levo elas na escola. Fala, ok, pai, vamos com o seu carro. Dois filhas tem quantos anos? Eu tenho três. Eu tenho a Bruna de dez. A Clara de sete. Ela de oito anos, cara. Se eu falasse sete, ela me matava. Fiz agora, aniversário. Oito anos. E a Alice de cinco anos. E elas piram, cara. Em tecnologia, piram em carro, assim. E pra elas... Tudo bem que eu acho que eu não tô fazendo muito bem pra elas, né? Porque é tipo uma bolha, né? Mas minha mãe, coitada, tinha um carro até então. Era um carro a corrupção mais antigo, tudo. E elas viravam e falavam assim, pai, tadinho do carro da vovó, né? Parece que ele precisa de bengala. Olha o barulho que ele faz. Não sei o que. Porque elas estão acostumadas em carro que... Não faz barulho nenhum, né? Não, mais do que isso, cara. Olha a cabeça aqui, maluco. Você entra no carro, o carro abre a porta e fecha a porta sozinho. Você entra no carro, o carro não liga. Não faz barulho. A porra dirige sozinho, cara. Eu vim pra cá sem coçar a mão no volante, entendeu? Boto lá... Algum momento tem que pegar... Não, só pra saídas, né? Porque os mapas não funcionam ainda no Brasil, mas pra saída... Daí eu faço... Eu tenho uma pecinha que você coloca no volante que simula você encostando na mão. Então, cara... Caralho! Meu, o agulho anda na boa. Eu vim assistindo o quê? O flow de ontem do Fresno. Entendeu? O carro. Daí você fala... Meu, o carro funciona. E ele tem toda a tecnologia de frenagem, mudança de faixa, tudo. Então, quando os carros... Todos os carros estiverem conectados, que isso é que o Elon acredita... Cara, a taxa de acidente vai diminuir muito, a parte, cara, de trânsito vai fluir muito melhor. Porque o eu humano é que mata, né? Exato. A desatenção, mexer no celular, tudo. Então, ter um computador por trás te dando todo o auxílio é muito foda. Então, por isso que eu fico preocupado com o que eu tô criando com as minhas filhas, porque possivelmente elas nunca vão dirigir um carro. Para pra pensar, você tem duas, né? Qual que é a idade da sua? É, uma tem seis e a outra vai fazer oito agora. Você já parou pra pensar que provavelmente elas nunca vão dirigir um carro na vida se elas não quiserem? Assim, se ela não tiver o prazer de dirigir... É verdade. Entendeu? Porque a tendência é essa, cara. Ou então, igual esse louco fala, teu carro vai trabalhar pra você e você estiver no seu trabalho, ou você estiver em casa. Igual o meu Tesla, se eu estivesse nos Estados Unidos e ele estivesse com a última versão do Autopilot, ele dirige literalmente sozinho. Que o que o Elon quer fazer é essa rede, onde você tá trabalhando, você não vai usar o seu carro, você coloca assim... É... Tesla Tax. Disponível. O cara vai, pega a pessoa, deixa no ponto que ele quer e volta. Vai ganhando dinheiro. Você vai ganhando dinheiro. Isso é foda mesmo. Porra! Essa parada é foda mesmo. Porra! Caralho! E daí vai falar que o cara não é um gênio? Não, o cara é um puta gênio, né mano? E um gênio que tá realmente inovando pra caralho, sem parar. Aquele lance daqueles buracos lá que ele falou no programa do Joe Rogan, lá em Los Angeles, essa porra tá todo vapor? Tá, todo vapor. Tá mesmo? Tá, e eles estão fazendo um também de Miami pra Orlando, né? Caralho! O cara é muito louco. Calma aí, calma aí, de Miami, sério, é um pra você ir pro parque? É, é isso, é pra ligar, teoricamente, uma ponta de entrada dos Estados Unidos, que é Miami, com um dos lugares mais visitados, que é Orlando, através de um super túnel, 100% autônomo, de altíssima velocidade. Mas é um túnel que vai ter uma, tipo, cápsula, ou é os carros? Não, são os carros. São os carros. Os carros vão descer por esse túnel. Por esse túnel, e daí ele faz com que a viagem fique extremamente mais rápida. Caralho, todo mundo vai querer ter um Tesla, porque o Tesla provavelmente já vai tá... Conectado, vai passar direto, tem melhor velocidade, vai carregar durante o percurso, porra. Esse cara, ele vai só dominar, monopolizar, não só o carro, como o trânsito também. Não monopolizar, mas ele vai ser... Tipo, se ele fizer os únicos túnel, porque ninguém mais tá fazendo do túnel de Bairro da Terra, tá ligado? Então, esse lance do túnel aí, esse lance do túnel, o que me chama mais atenção é como ele não ia conseguir fazer essa porra no Brasil, porque não iam deixar. O problema dele é isso em qualquer lugar, né? Assim, até nos Estados Unidos ele tem uma certa resistência, por isso que ele fica buscando... Ué, mas não tá lá o túnel? E aqui? Não, tudo bem, assim, mas lá também tem essa resistência. Tanto é que ele tá saindo da Califórnia agora, por causa das políticas do governo lá, nem vai largar. Se vale a pena entrar, se vale a pena ir lá ou não. Mas a Califórnia tá um lugar onde ele tá se sentindo cada vez mais sufocado. Então, ele foi pro Texas, onde vai ter mais espaço. Igual, lá na Califórnia, falando especificamente de São Francisco, era onde ele queria colocar o primeiro túnel. Não conseguiu, foi pra Los Angeles porque a galera topou. Porque tanto São Francisco quanto Los Angeles, cara, você sabe, você foi pra lá várias vezes. Porra, eu perdi quantos voos eu não pedi na merda daquela cidade, faz aquele trânsito maldito, velho. Você sai duas horas antes e ainda não consegue chegar no aeroporto, é muito foda. Então, ele é muito visionário. Você pega tudo que ele tá construindo, cara, o cara quer realmente dominar o mundo. É assim, porque o cara tá tentando conquistar o espaço, né? E ele já falou que não vai sossegar enquanto não conseguir popular a Marte. E daí, cara, aqui a gente pode ter umas brisas violentas. Por que ele quer fazer isso? Quantos anos esse cara tem, cara? Eu acho que tem 40 e pouco. É um torcer pra ele durar, né? Bastante aí. Ou não, né? Por quê? Porque vai que ele vira um super satanista maligno. Maligno, dono do mundo, né? Não, porque, olha só, Igor. Fazendo o quê? Fazendo melhorando minha vida? Tá bom. Não, não é só melhorando a vida. É que assim, a partir do momento que tudo fica na mão de um cara só é perigoso, né? Ah, com certeza. Para pra pensar. O cara tá fazendo a partir de automóvel. Que todo mundo tá olhando e falando, pô, a Tesla tá explodindo, tá valendo pra caralho e tal. Mas, cara, olha o hub em volta que o cara tem. O cara tá fazendo um sistema de autopilot e inteligência artificial do caralho. Que isso plugado em umas maluquices, tipo aqueles robôs da Boston Dynamics, pode virar um puto exército maluco de matador de caralho. O cara tá dominando a geração de energia sustentável, onde não se esgota. Cara, o Sol, o cara tá fazendo a maior rede de produção de energia de centralizar. Que é o Solar City, né? Que, cara, ele faz a telha solar mais barata do mundo, com maior escala e melhor performance. E aí você pega e tem o cara que tem a maior rede de distribuição elétrica dos Estados Unidos hoje, por causa do supercharge. Com o maior ponto. O cara tá conquistando espaço pra fazer a maior sistema de comunicação, que é Starlink, e rede de internet de altíssima velocidade. Que o cara não domina. Cara, ele pode dominar. Ele tá melhorando a minha vida, tá ligado? Porque assim, eu não vou pra lá, tá ligado? Eu não vou... Ele não tá tentando matar ninguém, tá ligado? Não, para, monar, cara. Não, não vai, não vai, não vai. Tem uma galera que tem essa teoria, tá? De que ele é... Por exemplo, ninguém enche o saque do... Ah, tem mesmo. Tem os coros malucos, cara. Tem mesmo, tem mesmo, já vi. Tem muita gente que não gosta do Elon. Eu acho que ele é só uma pessoa normal, tipo, gênio, mas normal no sentido que ele quer fazer as paradas loucas que ele pensou ser realidade. E quanto mais poder pra ele, melhor. É, eu acho que é mais essa linha mesmo, assim. Todo mundo que fala pra ele que a parada é difícil, que é impossível, ele usa de motor pra provar e calar a boca de todo mundo, entendeu? Então, é muito doido, né? Então... Cabeça dele funciona de um jeito muito louco. Tu vê ele falando, é muito louco. O fato de tu fazer uma pergunta pra ele, ele para. Igual assim, aqui. Para. Levanta a sobrancelha, dá uma vaforada, fica pensando ali um tempo. Daqui a pouco ele fala, é tipo... Uma outra pessoa estaria enchendo linguiça ali durante aquele tempo e tal. Até a maneira que ele fala é diferente. Esse cara é foda. Não, assim, usando até um termo pesado, cara. Muitas pessoas, lá no começo do PayPal e tudo, falavam que ele era lesado. Ah, é? É, falam assim, não, cara, o raciocínio dele é lento. O cara, ele não pensa, ele não é tão eloquente, né? Porra, cara. Meu, o cara é um gênio. Ele é um gênio. É um gênio. Pelo menos ele pensa grande, né? Isso aí não dá pra tirar do cara, né? Ele, o que eu admiro nele é isso, assim. Quais executivos do mundo você conhece que é CEO de três empresas e consegue fazer com que as três performem pra caramba? Acabou de se tornar o cara mais rico do mundo. Ele fica lá, ele e o Bezos, dependendo do dia da bolsa. Mas foda-se, o cara tá lá no top. Mas ele é muito mais foda que o Bezos. O Bezos tem aqui, eu olho pro Bezos, ele parece aquele cara que era um nerdão, fracassado. E agora ele subiu muito a cabeça dele porque ele é o cara mais rico do mundo. Caralho, é isso que tu tira olhando pro Bezos? Do Bezos, é. Porque ele é muito agressifão, mano. Ele quer dominar tudo. Ah, mas esse cara também é. Ah, mas pelo menos ele tem uma visão mais... É que assim, eu acho que são maneiras diferentes de atuação. Entendi. O Bezos, o que ele tá querendo fazer? Ele quer ganhar no volume. O cara sai comprando, aglutinando. Eu quero ter minha rede aqui. A Amazon precisa ser dona do planeta. Mais ou menos como o Facebook é da parte de comunicação. Ele quer fazer com a parte de logística, distribuição, uma parada. Já o Elon é o seguinte. O que ninguém acredita. É isso que eu quero. E eu vou mostrar pros caras que eles não conseguiam enxergar o potencial disso. Que foi o que a gente tava comentando até um pouquinho antes. A porra do tweet que ele fez com o negócio da Tesla. Não sei se vocês acompanharam, né? Não. Cara, a Tesla subindo pra caralho nas ações, tudo. Daí começou a sair os rumores que a Apple ia fazer um carro elétrico. E que ia fazer um carro elétrico, fazer um carro elétrico. Daí, como o cara não dá ponto, você é nó. Ele pegou e fez um tweet falando assim. Ah, quando a Tesla tava quase indo pra Boca Rota. Que é falindo, né? Quebrando. E a gente tentou vender ela pra Apple. E a Apple nem quis receber a gente. Nem quis falar. Cara, por que você acha que o cara fez esse tweet? Porque todo mundo tava falando da Apple naquele momento. Falando que, nossa, a Apple vai lançar um carro e vai revolucionar o mundo. E o cara que fez isso vira e fala assim. Não. Não acredita neles. Eles são tão sem visão que lá atrás a gente tentou vender e os caras ignoraram a gente. Os caras não entendem nada do que eles tão falando. O que aconteceu? A Tesla sobe e a Apple fleta. Meu, o cara sabe. Não só fazer as coisas. Controlar a narrativa, né? Controlar a narrativa. Chamar a atenção. Igual o lançamento da Cybertruck, cara. Ele sabia que ia levar pedrada pra caramba. Porque o design não agradava tanto, né? Que parece que... Eu brinco que parece o Logan. Sabe aquele carro da Renault? Feita machadada. Pá! Uma Cybertruck feia. Diferente tudo. E o cara, cara, como que eu vou fazer pra todo mundo falar dessa porra, cara? Você acha que quebrar o vidro numa apresentação... Do jeito que ele é detalhista, metódico. Ele não sabia que ia falar só... Tudo bem que poderia ser um tiro pela colar. Mas o cara sabe manipular, sabe mover. Não só as redes sociais e o Twitter, mas a comunicação como um todo em prol dele. O cara é muito bom. Daqui a pouco ele aparece com uma armadura aí e vira um homem de ferro. É, exato. Meu, o cara faz... Agora é moda dos coaches falarem... Ah, foguete. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Não dá ré o cacete. Olha o que ele fez. Esse ex, velho. Entendeu? Puta discussão. Entendeu? Ah, foguete não dá ré. Olha aí. Foguete que mais vale no mundo, cara. O cara que vai conseguir revolucionar a parte espacial é porque o foguete dá ré agora, graças a esse cara. O cara é bom. O cara é foda. Mas tu tava falando aí antes, a gente começou esse papo, tu falando aí do lance da época. Tu foi o cara que desbloqueou o iPhone. O que que tu tava fazendo no ano de 2009? Sétic. Sétic. O que que tu tava fazendo no ano de 2007 que deu na tua telha de desbloquear um iPhone? E o que que tu usou, cara? O teu trabalho que você realizou lá nesse iPhone aí, ele foi replicado no mundo, é isso? É, é o contrário. O trabalho que um fórum desenvolveu foi usado no mundo inteiro. Não tem um cara. Eu não sou o dono do desbloqueio, longe disso. Como qualquer comunidade. Por que que as coisas acontecem de fato? Você junta uma galera com um objetivo em comum pra fazer as paradas. Não tem jeito. Isso pra qualquer coisa. Você pega as grandes empresas, todas elas nasceram assim. Então, você vê uma oportunidade, junta uma galera e começa a fazer. E o iPhone foi a mesma coisa. Desde 2000, eu já desbloqueava telefones. Mas de sacanagem, em casa lá tu pegava os telefones? Não, era empresa mesmo. Tinha montado uma empresa. Porque o que aconteceu? Até 2000, eu era fudido de grana, tudo. Até 2007 também era mais fudido, mas não era tanto. Mas eu era fudido de grana. E trabalhava como micreiro, sabe? Cara, cara que dá manutenção em rede. Tentei montar minha empresa, porque eu nunca gostei de trabalhar pra ninguém. Então, eu sempre quis empreender. Porque via muito ali, meu pai e minha mãe não queriam ter a mesma vida do que eles. Então, meu pai e minha mãe me deram uma excelente educação. Eu falei, porra, cara, eu vou empreender. Eu vou ter minhas coisas. Daí eu montei a empresa. Mas em 2000, eu inventei de cair numa história de amigo, né? Que sabe? Aquele amigo que vira pra você e fala assim, porra, vamos pra fora do país, cara. A gente trampa durante as férias. Volta com uma graninha. E naquela época eu tava meio fudido, que eu tava com o carro financiado atrasado. E cara, você consegue pagar teu carro? Você trampa lá e tal? Cagada. Daí eu fui pra Londres no inverno, cara. Em dezembro. Achando que a gente já conseguiu trabalhar. Me pendurei numa puta dívida lá no cartão de crédito do pai dele pra comprar as passagens. E fui pra Londres. Acabei virando KP. Lavava prato, lavava privada, lavava chão. Cara, me fudi pra caramba lá num restaurante. E o melhor dessa viagem, além de ter voltado com muita dívida, foi que eu voltei na minha mala com um telefone GSM na época. Que tinha uma operadora lá e não existia GSM ainda no Brasil. A TIM tava acabando de chegar no Brasil com o GSM. E assim que a TIM lançou, eu catei um chip da TIM. Pro jovenzinho que não sabe o que é GSM, que antes tinha o CDMA. CDMA. Que era, a toalhinha ficava presa ao teu aparelho. Isso, no seu device. Hoje a gente troca de chip e troca de número, mas antes não era assim. Exato. E antigamente vinculava sempre o número ao serial daquele device. Hoje você pega o chipzinho, trocou e funciona. Seu número tá vinculado ao chip. E quando eu fui tentar fazer esse negócio funcionar, cara, não funcionava, não dava sinal. Daí eu peguei e comecei a estudar, né? Sempre fui mais nerd. Pô, mesma frequência, mesmo tipo de tecnologia, porque não funciona. E daí eu descobri que tinha um bloqueio de telefone. Naquela época esse telefone era um telefone Siemens. E eu fui começar a cair no fórum pra buscar como que fazia pra esse negócio funcionar. E eu fiquei apaixonado na comunidade, porque era uma comunidade muito restrita, só que muito ativa. Então tinha gente do outro lugar do mundo. Cara da Rússia, da China, Japão, Estados Unidos. E todo mundo falando como fazia pra desbloquear os telefones e customizar os telefones. E nesse fórum que eu conheci o meu passa de vida, assim, que foi o Paulinho. E a gente se conheceu no fórum discutindo como a gente chegava numa solução de um Siemens na época, que era um SL55. E a puta história engraçada é que a gente passou, eu acho que um ano e pouco, falando inglês, trocando mensagem e tal. E daí um cara me contratou pra fazer o desbloqueio de, vai, mil telefones. Era um negócio descomunal. E eu não sabia fazer. E o Paulinho, né, que na rede social chamava Stu, era o cara que mais manjava de Siemens, assim, o cara da vida. Eu era o cara que mais manjava de Nokia e Sony Ericsson na época. E ele, cara, fazia tudo de Siemens, tudo. E eu virei pra ele e falei assim, porra, Paulinho, onde você tá, cara? Eu preciso de ajuda, vem pra cá, tem esse SL55, o lançamento dele vai ser tal. O cara que me contratou, eu preciso ainda customizar o software e tal. Dele, não, mas eu te ensino a fazer remoto. Falei, não, cara, não vai dar. Eu preciso de você, porque é muito device. Eu pago sua passagem, pago suas coisas, tudo. Daí fui tentando convencer ele. Daí ele virou pra mim e falou assim, ah, não, tudo bem. Eu vou. Daí eu falei, beleza, onde você tá? Daí ele, tô no Brasil. Daí eu falei, você tá de sacanagem. Eu também. Aonde você mora? Daí ele, em São Paulo. Daí eu falei, caralho, eu tô em São Paulo também, velho. Me fala onde você tá pra gente se encontrar hoje. Daí ele, ah, eu fico na Praça da Árvore. Cara, ele na Praça da Árvore e eu na Saúde. Pra vocês que não são de São Paulo, é assim, é um bairro um do lado do outro, velho. Um ano e meio falando com um cara no fórum inglês, cara. Achando que era um gringo muito louco, um russo maldito e tal. Meu, o cara é do meu lado. Daí eu fui encontrar com ele. Daí saiu assim, cara, um moleque, sobretudão preto, cabelo até a cintura, com as pontas rosas, de coturno. Todo alternativo. Todo alternativo. Falei, meu, não é possível que esse é o cara, velho. Colou no meu carro, bateu assim, no vidro. Oi. Cara, puta envergonhado. Ah, você é o Paulinho? Você é o Stu, né? Não sabia o nome dele. Você é o Stu? Ele, ah, sou. Cara, cadê o telefone? Eu falei, nossa, o cara vai me roubar. Fudeu, cara. Não, tá aqui, que eu falei que eu queria ver ele fazendo. Meu, ele tira a bateria do telefone. Saca, sabe aquele canivete butterfly? Saca do butterfly e abre assim. Eu falei, puta, fudeu. Você é roubado, vai levar meu carro. Meu, o cara pega o canivete, tira a proteção do celular, arranca um resistorzinho lá. Daí fala, ó, roda o software que você fez que vai funcionar. Batata de certo. Depois disso, eu virei super amigo do Paulinho. E a gente montou uma empresa que fazia desbloqueio de tudo quanto é celular. Tudo. Então, a gente ficou de 2000 a 2007 desbloqueando todos os celulares. Então, acabei ficando muito conhecido em São Paulo, no Brasil, por esse tipo de desbloqueio. Por ser o cara que desbloqueava. Então, um telefone que vinha do Japão, da Europa, Estados Unidos. Tinha muito daquelas Treos. Eu não sei se vocês chegaram a usar. Tipo o Palm Top com o celular, né? Treo. Tô ligado, tô ligado. Black Bell. Eu não cheguei a usar, mas eu tô ligado. Então, aqueles Sonys que tinham uma câmera fodida. Cara, como chamava aquele Nokia que era um videogame? É o N97. Não, antes disso que ele tinha... Parecia um escudinho do Batman, cara. Ah, caralho. Eu sei qual é. Então, esse... Como é que era o nome dessa porra? Cara, foi uma febre também que a molecada queria. E aí, a gente fazia o desbloqueio pra funcionar joguinho também. Então, cara, esse era o meu mundo. Mas nunca tinha porrado de grana, né? Então, até o lançamento do iPhone, que... Até foi legal essa data que eu vim, que semana passada completou 14 anos que o Steve Jobs apresentou o iPhone, né? Na semana anterior. E eu lembro como se fosse hoje, cara. O Steve Jobs foi numa Macworld, que era uma feira. Apresentou o que seria o iPhone, né? E eu, naquela época, assinava a revista americana e chegava pelo correio pra mim muito tempo depois, né? Que era a forma que a gente tinha de consumir conteúdo naquela época. Chegou a revista e eu lendo a matéria. Tinha lá o Steve Jobs anunciando o telefone que promete ser revolucionário, que ninguém botava fé, né? Todo mundo que era tecnológico falava que ia ser uma bosta porque é Apple lançando. Só que o que mais me chamou a atenção naquela matéria foi que tinha a imagem do iPhone com uma anilha de presidiário, sabe? Numa bola de ferro e na outra ponta o logo da AT&T. E a galera criticando, falando que a Apple tinha feito uma parceria de exclusividade com a AT&T durante 3 anos, que depois eles reduziram pra 2. Durante 3 anos que o telefone ia ser exclusivo. Cara, eu cagando lendo essa matéria. Liguei pro Paulinho, cagando. Paulinho, cara, fudeu, a gente foi ficar milionário. Ou então, pelo menos, a gente foi arrumar um emprego na Apple, que naquele começo era a nossa intenção, né? Ele falou, como assim? Ele falou, cara, a Apple vai lançar o telefone, não sei o que. Ele falou, porra, não vai funcionar, Breno. Esse telefone não vai vingar a Apple. Eu falei, velho, o que a Apple faz é certo. Dá uma olhada. Eu odeio a Apple, que naquela época, como eu prestava serviços também de tecnologia pra agência. Cara, o Macintosh não funcionava em rede, né? Então, assim, dava muita dor de cabeça. Eu odiava aquilo. Eu adorava o Gates e odiava o Steve Jobs. Mas eu falei pra ele, a galera é muito apaixonada. A partir do momento que o cara lançou, todo mundo vai querer. E, cara, bloqueado pela gente, se a gente conseguir fazer, cara, a gente vai se dar super bem. E começamos a frequentar todos esses fóruns, né? E daí a gente entrou numa comunidade muito fechada, que os caras já estavam começando a desenvolver. Então, de março a junho, quando chegou o telefone, a gente já estava construindo junto com essa comunidade as possibilidades do desbloqueio. Daí depois do lançamento foi muito legal, porque no dia que teve o lançamento, tive uma baita sorte também, porque isso, na minha vida toda, esses momentos acabavam aparecendo. O meu médico que fez uma cirurgia bariátrica em mim, que eu era gordaço, pesei quase 150 quilos e tal, estava em Nova York e me ligou. Breno, Breninho, estou aqui em Nova York e tal. Cara, estou falando da porra do telefone da Apple, mó fila aqui, mó frisão e tal. Você consegue desbloquear essa parada? Daí eu, no meu alto dos 20 e poucos anos, falei assim, doutor, teve algum telefone que o senhor já comprou que eu não desbloqueio? Compra aí, pode trazer. Ele, ah, então tá bom, vou comprar três e levo pra você. Cara, no dia seguinte eu estava com o telefone na minha mão. Ele saiu de Guarulhos, passou na minha casa e deixou o telefone. E daí minha vida começou a mudar nesse momento, porque eu recebi o telefone, eu e o Paulinho, a gente ficou na casa lá da minha mãe, daí minha mulher também foi muito foda, que naquela época eu já namorava, tudo. Minha esposa cedeu o quarto pra gente, a gente fez como se fosse um escritório de guerra. Eu tinha uma mesa que era metade dessa daqui. Cara, fui no supermercado, comprei um salgadinho pra caralho, Red Bull pra caramba, merda pra cacete. E eu falei pro Paulinho, falei, ó, daqui até a gente conseguir fazer o desbloqueio, a gente não dorme e a gente não para. A gente vai revezar, então um dormia três horas, o outro ficava acordado no fórum. A gente não pode perder tempo, a gente tem que ser um dos primeiros a fazer essa porra. E a gente foi o segundo do mundo a desbloquear. O primeiro foi o GeoHot, porque ele tinha uma infinidade de telefones lá, então ele podia testar muito. A gente tinha que fazer isso sempre meio que na certeza. E a gente tinha, como se fosse sorteio lá no fórum, né? Ah, ó, agora tal pessoa tem que testar essa parada que é hardware. Pode queimar. E daí, dos três devices que eu tinha, um eu queimei e os outros dois eu consegui desbloquear. Mas o que que... Porque eu lembro na época que ninguém conseguia, que era muito difícil... E, mano, o mundo inteiro tava tentando, né, quebrar aquela parada. Tipo, é o novo celular do momento, bloqueadaço. Como que você conseguiu de verdade, assim? Tipo, o que que você enxergou que ninguém tava enxergando? É, a comunidade lá, a gente tinha certeza absoluta que por software só a gente não ia conseguir fazer. Que precisava de uma intervenção via hardware. E, cara, a galera lá era muito bem conectada. Então a gente começou a conseguir os esquemas elétricos do device. E a gente começou a entender qual era o pedaço do telefone que fazia tal coisa. E eu não lembro qual que foi o nome do cara. Mas não foi nem o Geohot, nem a gente. Foi um cara da Rússia. Que virou e falou assim, cara, a gente tem que fazer esse unlock por força bruta. Mais ou menos como que é o sistema que a Siemens usa. E Siemens, o Paulinho, era a ninja, cara. O Paulinho não manjava pra caramba. Que o que que era? Siemens, a maior parte dos bloqueios, a gente fazia o que a gente chamava de test point. Que é usado também em Dream Quest pra desbloquear Dream Quest e outros videogames. Que é, você simula como se fosse um curto, um determinado chipset ali, pra permitir a escrita. E você adiciona código. Cara, e foi essa, começou ali a nossa jornada. Que é, pega, vamos começar a testar os componentes pra ver qual que é esse componente. Que assim que ele aceitar o test point, a gente consegue gravar o código que já tava pronto. Tanto é que a gente tava tanto na fissura de fazer, e a gente tinha certeza que o código ia funcionar. Que a gente começou a traduzir o software do sistema, porque a gente queria mandar tudo junto. Fazer um dumping junto, né? E daí foi uma loucura, porque a gente começou a testar os componentes. Esse cara, puta, eu acho que ele era russo mesmo. Ele achou qual que era o componente e ele não tinha o telefone pra testar. Ele falou, ó, eu tenho certeza absoluta que esse componente, ele tá presente, a trilha na segunda camada. Então na hora que vocês fizeram o test point, cuidado pra não furar a trilha de baixo pra não dar curto e matar o telefone. Que daí esse foi meu erro na primeira vez. E fazendo isso eu tenho certeza que vai funcionar. Daí um cara da Romênia testou e deu merda. Outro cara da China testou e deu merda. O gel hot americano testou e funcionou. E daí ele postou lá, deu certo. E eu peguei, testei e deu certo. Eu falei, caralho, funcionou. E daí eu virei pro bolo e falei, porra, a gente precisa, primeiro, gritaria no apartamento, né? Pô, eu morava num apartamento pequeno com a minha mãe e meu pai. Dois irmãos, mais a minha cunhada, mais a minha esposa. Todo mundo junto lá, cara, sair gritando. Pô, conseguimos, conseguimos, conseguimos. E daí eu tive a ideia de fazer um vídeo e colocar no YouTube falando que eu tinha feito desbloqueio. E daí foi o meu growth hacking lá. Filmei com aquelas, puta, má vica da vida. Aquelas câmeras zoadas da Sony. Falando, olha, cara, conseguimos desbloquear o iPhone aqui no Brasil, tudo. E em nenhum momento eu anunciava que eu fazia o desbloqueio. Mas eu deixava aparecer o meu número de celular, testando, pra que as pessoas me ligassem. Eu fechei o vídeo, não editei, não fiz nada. Eu acho que esse vídeo, se bobear, ainda tem um pedaço dele na internet. Subi. Depois desse dia, minha vida mudou completamente, cara. Porque, assim, o tempo do YouTube de processar antigamente demorava muito. Tipo, seis, doze horas, né? Cara, deixei processando o vídeo e fui dormir. Quando foi... Isso a gente conseguiu fazer umas duas da manhã. Quando foi nove, começou a tocar meu telefone. E, assim, cara, pessoas de tudo quanto é lugar. Falando assim, é sério que você conseguiu desbloquear? Eu tenho um iPhone aqui, eu quero ver se é verdade. Se você fizer, eu te pago. E não sei o quê, não sei o quê. E daí apareceu um maluco, que foi o cara que me ligou muito cedo. E eu falei, cara, não, não vou desbloquear. Nem sei quanto eu vou cobrar ainda. Ele, não, cara, eu tenho um laboratório aqui em São Paulo. Eu tô tentando fazer isso há muito tempo e não tô conseguindo. Se você conseguiu... Cara, se você conseguir, você tem que fazer 30 pra mim hoje ainda. Daí o olho brilha, né? Eu tinha me enfiado em dívida pra comprar um MacBook. Passelei em 200 cartões. Fui lá na Fast Shop. Sabe quando você parece que tá fazendo coisa errada? Com um bolo de cartão de crédito pra comprar um Mac, assim, que eu não tinha grana. Dividi. Peguei dinheiro da faculdade da minha esposa, que o pai dela mandava pra comprar a porra do Mac. Falei, ó, não paga faculdade não, eu preciso disso, que vai dar certo, vai dar certo. Caralho. É... E daí o cara, meu, ficou pesando na minha... Dá bem que ela acreditou, né, cara? Não, meus amigos falam, cara. Minha mulher, eu tô com ela, é quase minha primeira namorada, eu sou o primeiro namorado dela. A gente começou a namorar, eu tinha 17, ela tinha 15. Eu não tinha nenhuma bicicleta, velho. Eu não tinha grana pra nada. A gente se conheceu na escola. Meus amigos falam, é uma mulher de visão, que assim, é absurdo, cara. Ana, um beijo, te amo, você sabe? Cara, ela é muito foda, ela é muito foda. Sempre acreditou e sempre me deu muita força. E, cara, daí apareceu na pau da minha casa esse cara, e ele que me batizou. Ele que me chamou de Mac Masi. Ele... Cara, eu morava num prédio que não tinha portaria, não tinha nada. Então, o cara buzinava, eu tocava a campainha, eu olhava pela janela, descia, pegava o celular, fazia o desbloqueio ali na escada mesmo e devolvia pro cara. Entendi. O cara chegou... Bem, eu lembro como se fosse hoje. Uma puta Cayenne, branca, blindada, carro de segurança, um polaco gigante, tocou a campainha. Eu olhei assim, dele... Oi, Breno, tudo bom? Marcelo, desce aí, desce aí. Eu, puta, cara, que cara chato. Já tinha me ligado 200 vezes e tal. Desci e falei... Oi, Marcelão, tudo bem? Cara, eu trouxe quatro telefones pra você desbloquear pra mim pra eu ver se funciona. Então, eu falei... Não, funciona, cara. Deixa aqui. Eu já... Ele, não, eu queria ver como que você faz. Eu falei... Cara, não dá pra eu te mostrar assim, porque eu preciso abrir o aparelho, é um processo devagar e tal. Ele, não, então... Deixa eu só ver os equipamentos que você usou, porque ele é um engenheiro, um cara muito cabeçudo. Daí eu falei assim... Puta, cara, não tava muito à vontade. Mas ele me passou a ser um cara tão do bem, tão do bem. E assim, eu tenho que agradecer o Marcelo até hoje, porque mais do que um amigo, o Marcelo virou meu mentor, me ajudou pra caramba, ele virou meu investidor anjo depois, ele botou dinheiro em algumas das minhas empresas e é um cara que tem um coração fantástico. Daí eu falei... Cara, tudo bem, sobe aqui, só não repara o apartamento da minha mãe, cara, sabe aquele citaco fudido, tudo zoado. Ele entrou no meu quarto e quando ele viu que eu tinha um Hackintosh, um notebook zoado, uma estação de solda e linha pra fazer o test point, ele falou assim... Cara, você tá de sacanagem que você fez isso aqui. Eu tenho um laboratório fodido, eu trabalho com blindagem, cara, tem um... Tudo quanto é... Equipamento você precisa, microscópio, psiloscópio, não sei o que, você conseguiu fazer aqui? Falei... É, eu e o Paulinho, o Paulinho tava dormindo nessa hora, a tua banda. Daí ele... Cara, faz aí pra eu ver. Deu... Tá bom, peguei, abri o telefone, fiz um na frente dele, ele virou pra mim e falou assim... Cara, não sei se você tem noção do que você fez, mas eu vou te ajudar e você vai mudar a tua vida, porque eu tenho contato com todas as agências, eu blindo o carro de todo mundo, eu sei que todo mundo tem iPhone e tal, eu vou te conseguir iPhones que você não vai parar de desbloquear e eu vou te ajudar a contar isso pra todo mundo. É, a primeira coisa que você precisa é qual que é o seu nome? Daí eu... Ah, abrindo mais, eu falei, cara, vamos só inventar um codinome pra você, porque como isso... Ninguém sabia na época se era legal ou não, pra não escancarar e eu vou te ajudar. E daí ele me batizou, falou assim, ah, o seu nome vai ser MacMazi, cara, vamos usar o seu nome MacMazi. E daí explodiu, cara. Ele pegou, começou a fazer umas ligações. Daí naquela época ele até fez questão de pagar, ele falou, cara, quanto você vai me cobrar? Eu fiz uma conta rápida, ele disse, puta, quantos eu preciso desbloquear pra poder pagar as coisas que eu gastei? Daí ele falou que ia trazer uns 30, daí naquela época eu cobrei dele 600 reais pra desbloquear. Ele me deu um cash. Os 30? Ou cada um? Não, não, cada um. Cobrou 600 reais cada um. E daí, cara, nunca mais parei. Daí, vou te dizer, cara, eu desbloquei o telefone pra caralho. Lá em casa eu tenho, puta, eu vacilei, eu até mostrei na entrevista do Marcel, eu tenho um quadro maior do que esse, cheio de chip, que deve ter uns 4 mil chips, tem uns potes assim, que cada iPhone vinha, tinha um chipzinho dentro, né? Eu tirava o chip e pedia pro cara, ah, posso ficar com um chip? Que não serve pra nada. O cara, ah, sim, pode. E eu comecei a guardar, eu tinha sacos disso. Em casa eu queria ou fazer um mosaic, ou um quadro um dia, e lá fica o registro disso, mas foi muito louco. Maneiro, cara. Foi muito louco, assim. Viajei o mundo desbloqueando, conheci gente pra caramba. Quando eu montei minha empresa de desenvolvimento de software, muito foi por causa dos contatos que eu fiz desbloqueando o telefone. E o iPhone era um negócio maluco. Vocês chegaram a ter esse primeiro iPhone ou não? Esse primeiro iPhone, ele gerava um free zone na galera absurdo. Então, mais do que o cara comprar um telefone que naquela época era caro, me pagava um absurdo pra eu desbloquear. E eu cobrava, cara, só aceitava dinheiro, né? Dinheiro é o cheque, né? Porque eu fiz as coisas lá rápido, né? Não tinha empresa estruturada, nada. Meu, a galera agradecia muito, era muito maluco, cara. Assim, e daí desbloqueei uns caras malucos, tipo, Mikael Schumacher, Tony Caraan, Felipe Massa, Robinho, Adriano, Imperador, com esse, a Pérola Negra. Cara, assim, um negócio tão surreal, velho, tão surreal. Kaká, o homem mais bonito do Brasil, né? Assim, eu comecei a frequentar uma galera, o Rogério Senna, meu ídolo, que agora é técnico do seu time. Cara, eu comecei a frequentar uma parada, um mundo que eu jamais imaginei na minha vida, cara. Jamais. E todo mundo fazia questão de pagar, eu nunca, isso eu acho que foi uma das coisas que eu consegui aprender bem. Óbvio que, para algumas pessoas eu trocava, não cobrava, mas para grande parte, eu fazia questão de cobrar, e a galera fazia questão de pagar. E virava um negócio super profissional. Então, o lance do Schumacher, até tem uma história engraçada, que o Felipe Massa tinha organizado, ele sempre organizava essas paradas, como é que chama? Bagulho das Estrelas, lá em Santa Catarina, né? Que eles iam correr de kart, e o Schumacher tinha vindo para desbloquear, e tinha um monte de piloto da Fórmula 1 que tinha vindo, e com o iPhone, queria fazer funcionar. Cara, os caras mandaram um avião me pegar, eu fui até Santa Catarina, sentei lá, desbloquei o telefone de um monte de piloto, cobrei, cara, em euro da galera toda, porque eles só tinham em euro, tá em dinheiro pra caramba. Ganhei presente dos caras, andei de kart, e voltei bonado, cara. Para mim era o melhor dos mundos, não dá para acreditar. Caralho, tá, então, o jeito que tu ganhou dinheiro, para começar a tua vida inteira, foi por causa do desbloqueio do iPhone. A Apple te procurou, você falou. Procurou, procurou, uma vez para me fuder, né? Ah, é? Para ver o que, para me fuder não, é sacanagem, assim, para entender o que eu fazia, porque, porra, imagina só. E naquela época, como tinha muito desse negócio de desbloqueio, a galera estava fazendo um jeito, que era o que a Apple achou que eu fazia, que era, eles pegavam o telefone, criavam documentos falsos, e ativavam a linha da AT&T. E funcionava esse telefone em roaming, tipo, três meses, daí o cara não pagava a conta, vinha um negócio absurdo de conta, e bloqueava o telefone e tudo. Então, a Apple achava que eu tinha feito isso, tanto a Apple quanto a AT&T. Então, na verdade, não posso dizer se foi a Apple, a AT&T que fez, mandou esses caras lá no escritório. Para quem não manja, a AT&T é como se fosse a Vivo, lá do... Lado de cima. Hoje, uma das maiores operadoras lá. Naquela época, ela estava meio quebrada, e daí o iPhone fez a AT&T voar. E daí, um dia eu estava lá no meu escritório, cara, fazendo desbloqueio para caramba. Daí eu tinha um negócio até que... A gente vai criando novos produtos, né? Então, o cara deixava o telefone lá, demorava, tipo, um dia para o outro para desbloquear. Se o cara quisesse que eu desbloqueasse na hora, ele pagava o Fastlane, e daí pagava R$900, e não R$600. E daí, tinha os upgradezinhos, daí chegou dois gringos lá no escritório, e daí os gringos, ah, eu queria desbloquear, falaram com a recepcionista. Daí, outra coisa que eu sempre fiz questão, eu sempre fiz questão, de eu atender a galera. Então, cara, eu sabia que era um device caro, tudo, então eu fazia a questão de ir lá, cumprimentar, falar, fica tranquilo, abro sim um aparelho, porque a gente tinha que abrir, né? Imagina, comprava um puta telefone caro, e um doido, gordo, maluco, virava e falava assim, não, tem que abrir o telefone pra fazer funcionar, então todo mundo ficava com medo, então mostrava também, ó, aqui pode dar uma marquinha, porque eu preciso usar a ferramenta pra abrir a tampa desse jeito, tal. E daí, esses dois caras chegaram, e falaram, não, eu quero que faça agora, porque eu tenho um voo, tal, e eu inventei uma puta historinha, eu pago três vezes mais. Eu falei, não, não, não precisa ser três vezes mais, cara, tem aqui o Fastlane, tudo. Ele, ah, não, mas eu queria ver, porque meu telefone é corporativo, começou a inventei um monte de história, daí eu já comecei a ficar meio assim, daí eu falei, cara, mas foda-se, o cara vai me pagar em dólar, quero grana mesmo, tal, não tem segredo nenhum que ele não vai ver nem o testpoint, nem o software que eu tô rodando, foda-se. Ah, coloca ele na sala de reunião, eu tinha um escritório que já tava mais ou menos arrumadinho, tinha uma sala de reunião, coloquei eles na sala de reunião, e fui fazer o desbloqueio na frente deles, peguei meu Macbook, deixei viradinho assim, fiz a parada, abri, fiz o testpoint, rodei o software, fechei o telefone, daí nisso eu tirei o chip, coloquei o chip na mesa, pedi, você tem chip do Brasil, tal, pra ver ele funcionar? Daí ele, como assim, você faz funcionar com chip do Brasil? Eu falei, é, eu faço funcionar com chip de qualquer lugar do mundo, você pode chegar lá nos Estados Unidos e usar T-Mobile. Daí ele, oh, eu achei que você fazia o telefone funcionar, eu falei, não, isso é fazer o telefone funcionar, você tem um outro tipo de gente, eu coloco que vai funcionar também, daí, sabe quando fica um negócio assim, hum, eu não entendi o que você tá fazendo, e eu não entendi o que você tinha me pedido, daí ele, não, então, me mostra funcionando, daí eu, pá, tirei o meu chip, coloquei no telefone dele, fiz uma ligação, ele viu que funcionou, daí ele, cara, mas o que você fez? Eu falei, desbloqueei, caralho. É, é o que eu faço, meu trabalho. Desbloqueei, dele, ah, mas o que você faz com esse chip? Eu falei, ah, geralmente eu peço pras pessoas pra me dar de presente, porque eu guardo, dele, como assim você guarda? Deu, puxei, porque falar com gringo de vez em quando é difícil, mostrei pra ele, ele, otaf, cara, um monte de chip, então, você não faz nada com isso? Eu falei, não, eu quero fazer um quadro, alguma coisa com ele, dele, tá, tá bom, pegou o telefone, colocou no Mac, começou a esnifar, olha lá o que ele tinha feito, tal, dele, mas o que você fez? Você não autorei o código? Eu falei, não, não autorei, eu adicionei coisa no código, dele, não, mas você não alterou nada? Eu falei, não, não autorei nada, ele pegou, começou a falar com o cara rápido pra caralho, não consegui entender absolutamente nada do que os caras falavam, é meu, assim, tipo, tá funcionando, então, dele, tudo bem, como que eu faço pra pagar? Deu, ah cara, só aceito o dinheiro, o cara não tinha real, acabou me dando dólar, acabou me dando muito mais do que era o desbloqueio mesmo, e junto me entregou, o cartão da Apple, o cartão da TNT. Caralho. Aí cara, gelei, porra, cofechou, cara, gelei absurdamente na hora, falei, nossa, fodeu, vou ser preso agora, fodeu, já liga pra advogado e tal, e ele falou, obrigado, a gente vai entrar em contato com você em breve. E eu falei assim, nossa, que merda, e eu fiz o bagulho na frente dos caras, os caras viram que eu abri o telefone, não sei o que e tal, e não deu absolutamente nada, cara, eu acho que eles foram lá realmente pra entender o que eu fazia, se eu fizesse alguma coisa ilegal, né, e daí, qual que é o ilegal do software? É você alterar a propriedade intelectual base, a partir do momento que eu estava adicionando, cara, não tinha risco nenhum. Entendi. E você pode abrir o telefone e cortar, quebra, tirar o que quiser de dentro dele, porque ele é teu, você pagou. Exato. E naquela época, eu acabava usando muito o argumento, e daí, de novo, a sorte sempre andando do meu lado, que foi num momento que estava começando aquelas transformações do carro pra flex, você lembra disso, Igor? Você cobrava o carro de gasolina, metia um chipzinho lá, e ele funcionava com álcool também, antes de todo mundo virar, o flex virar padrão. E eu usava isso de argumento, eu falava, a partir do momento que você compra o telefone, ele é teu, você quer usar em outra operadora, esse é seu direito, porque você pagou pelo device. E se você tiver tido um subsídio de alguma operadora, você tem um vínculo com ela, e tem que arcar com o seu contrato. Se você não arcar com o contrato lá, meu, os caras vão te negativar e pronto. Então, com isso eu conseguia entender a narrativa, e fazer essa narrativa, que acabou dando super certo. Tanto é que, hoje em dia, você não vê telefone mais bloqueado por nenhum operador. E principalmente aqui no Brasil, eu tenho certeza absoluta que foi um pouco ali do meu trabalho, de outras pessoas que desbloqueavam telefone no Brasil, que fez com que a Oi até lançasse aquela campanha, bloqueio ou não, telefones desbloqueados, e não sei o que, e daí fodeu o meu negócio. Mas tudo bem, era o caminho. Foda-se, eu tinha ganhado dinheiro pra caralho. Já estava com a minha grana e tal. E daí apareceu logo o iPhone em seguida, mas o negócio do iPhone era esse. Toda proibição gera alguém rico. Sempre, cara. Por isso que eu falo, a porra da maconha. Eu era essa porra, só tem nego ganhando pra caramba. Assim, as pessoas têm que entender, e eu acho que a nossa sociedade tem que entender, que todo mundo acha oportunidades, independente do momento. Então, porra da pandemia, cara, olha que negócio foda que vocês criaram. Talvez, se não tivesse essa audiência consolidada, tivesse demorado um pouquinho mais, e daí vocês iam ter que fazer um jeito um pouquinho diferente. Então assim, os inconformados que não desistem, cara, tem sucesso. Pode demorar, mas tem sucesso. E daí, nessa da Apple, cara, eu vou te dizer que eu fiquei com o cu na mão mesmo, cara. Mas aí eles te ligaram depois? É, mandaram uma carta, me convidando pra ir pra Cupertino, que é a escritório da Apple. E daí, cara, aí tu foi? Então, fui, mas e o medo, né? Porque assim, você começa a discutir, Daí chama o advogado, o advogado fala que não tem problema, tal, pode ir, talvez seja um negócio super positivo, pá, 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 essa é uma das histórias legais, que eu tenho bastante história pra contar do desbloqueio. Mas nessa, acabei conhecendo o Joy, que é esse cara da Apple, e ele não mandou a carta direta, né? Ele começou a pegar a minha confiança, como é qualquer cara que quer ter um tipo de relação, né? Mandou um e-mail falando, olha, porra, cara, que legal que você fez o negócio do software. Naquela época, a gente tinha um repositório de aplicativos chamado Cidia. Tô ligado, Era o instalo e depois o Cidia. E a gente começou a desenvolver software pro Cidia. Porque o que acontecia? Na época, até antes dessa história de eu ir lá pra Apple, eu via que o desbloqueio não ia durar muito. Porque o que aconteceu? Esse grupo de hackers, de pessoas que tinham um interesse comum, ele começou a rachar. Eu comecei a ganhar dinheiro, uns caras nos Estados Unidos começaram a ganhar muito dinheiro, uns caras na China começaram a ganhar muito dinheiro, pra caralho. e aquele fórum acabou não atendendo muito o que era de verdade o fato dele, né? Que era ajudar a comunidade, compartilhar informação. Então, algumas coisas que, vamos supor, eu conseguia entender que como eu customizava o logo do operador e mudava a língua, eu não tava compartilhando tanto mais, igual eu compartilhava antes e tal. E esse é o grande problema de qualquer coisa com software aberto, entendeu? Os interesses individuais começam a sobressair o que a parada que o conjunto fez. Então, hoje que eu tô mais maduro, eu vejo que, cara, foi uma merda, porque todo mundo saiu perdendo, porque no final foi bom pra todo mundo, mas criou-se uma rixa ali, e eu via que meu negócio ia azedar. E principalmente dois líderes desse fórum, um que era o GeoHot e o outro que era o Ren, eles começaram a brigar muito por causa disso. Porque o GeoHot sempre foi um cara que não foi ligado à grana, ele gostava de fazer as paradas pra mostrar que ele era muito foda, tanto é que o GeoHot hoje tem uma empresa chamada ComaEI, que é uma comunidade open source de autopilot. O autopilot dele é tão bom quanto o da Tesla, e você pode colocar em qualquer carro. Caralho! Então, através de celular... Meu, o cara é um gênio, assim... Ah, eu sou inteligente. O cara... O GeoHot é o cara que, se eu não me engano, ele foi desbloquear o Play 3 também. Isso! Desbloqueou o Play 3, fez o esquema de compressão pro Play 4, pra poder rodar jogo pirata. Então, ele sempre fez as paradas... Que eram impossíveis. Impossíveis, mas nunca visando a grana. Tanto é que depois ele foi trabalhar no Google, ganhou uma puta grana e odiou e saiu. Então, assim, o dinheiro nunca moveu o GeoHot. Nunca. O dele sempre foi o princípio de, cara, eu quero quebrar as paradas. Eu quero fazer... E sempre do lado positivo. Nunca, ah, quero fuder a empresa, quebrar a empresa, sabe? É um cara muito, muito legal. E ele começou a brigar com o Ren, principalmente porque eles estavam chegando num sistema de desbloqueio que não precisava mais de hardware. onde a gente descobriu, né? Na verdade, isso foi mérito do GeoHot. Ele descobriu uma brecha da Apple. E, basicamente, vocês bateram papo com o Pato, né? O Pato deve ter falado. Toda vez que um hacker descobre uma brecha de segurança, ele sempre tem que ter uma segunda, terceira ou quarta. Porque a partir do momento que descobre uma, ele tem mais fallbacks pra fazer. E naquela época a gente só tinha duas. E o GeoHot falava, cara, a gente não pode divulgar essas ferramentas ainda porque é muito fácil pra Apple arrumar rápido. E daí, todo o trabalho que a gente tá fazendo com o Installer e com o Cydia vai ser perdido, porque as pessoas não vão conseguir mais instalar, não vão conseguir mais usar seu aparelho na profundidade que a gente acreditava que dava. Por causa dos aplicativinhos. E daí, nessa rixa, o Ren pegou e lançou uma ferramenta antes mostrando uma dessas vulnerabilidades que você desbloqueava o iPhone com um botão. você conectava, apertava, o iPhone ia, reiniciava e tava desbloqueado. Caralho! E daí fudeu pra todo mundo. Que o bagulho antes que eu cobrava 600 reais pra fazer e a galera cobrava e tal, acabou virando super open source. A Apple viu essa brecha. Daí fudeu o trabalho do Cydia e do Installer um bom tempo. E daí começou uma brincadeira de gato e rato lá. A Apple lançando versão, a gente tentando desbloquear. Daí descobria a brecha. Daí o Ren descobria e ele pegava e soltava uma versão nova no ar. Então, essa comunidade acabou por causa dessa briga. Entendi. E o negócio do Cydia foi legal porque nele me mostrou a possibilidade que o iPhone tinha. Então, antes de ter os aplicativos oficiais, eu e o Paulinho começamos a desenvolver o aplicativo. Já avisando que ia dar merda no negócio do desbloqueio. Eu falava, Paulinho, a gente tem que fazer uma coisa, cara. Como a gente tinha muito contato com a agência de publicidade, que era o target disso, a gente começou a fazer o aplicativo do Cydia patrocinado. Então, eu peguei e criei um aplicativo de ciclo menstrual. Com a cabeça falando assim, cara, eu vou vender para a Carefree, vou vender para alguma empresa de mods. É, de saúde. De saúde, alguma coisa. Depois a gente criou outra de cerveja, sabe aquele que você bebia assim? Aham. E descia, não dá? Ah, pode crer. Daí a gente criou um aplicativinho desse. E daí, nessa época, foi quando eu recebi esse convite da Apple, que daí o Joey estava batendo papo comigo, tudo. Daí fui para São Francisco. Puta, rolê de patrão, né? Executiva, aquelas paradas. Carro esperando na porta. Cheguei, cara. Puta, hotel topo para caralho lá. Caralho. Jamais naquela época podia pagar mesmo. Desbloqueei o telefone, né? Eu tinha feito algumas cagadas. Por causa da gente tem muito dinheiro novo, a gente faz várias merdas, né? Então, é... E, cara, no dia seguinte, a minha reunião era tipo 8h15 da manhã, sabe? Os horários meio bosta, assim, muito cedo. Cheguei lá cedão, que estava ansioso. Entrei numa sala. A sala era... Cara, imagina quatro mesas dessas, assim. Sabe aquela sala que parecia de filme, assim? Esquama de peixe, não sei o quê. Tipo da Wayne. Isso, cara. Sabe? Maluquice mesmo. Que parecia uma pista de boliche, não é uma mesa, né? Umas plaquinhas, assim, um monte de nome, cara. Meu nome, cara. As cadeiras picas. As cadeiras picas pra caralho. Sentei na cadeira. Daí era 8h15, dei uma atrasada. Daí a mão vai ficando gelada, né? De repente, cara, entra o Joey, que é um cara sensacional. Sabe aquele americano, é um emo? Gordão, camisa florida, tal. Hi, bre, pá, pá, pá. Super feliz, tal. Sentou, daí começou. Ó, isso aqui é fulano de tal, advogado. Isso aqui é lei. Isso aqui é lei. Uma gala, cara. 20 advogados. 20 advogados, Felipe. Fudeu. Vamos me processar, pegar minha cueca. Vamos me jogar numa cela. Não saio nunca mais dos Estados Unidos. Tomei no cu, porque fazer o desbloqueio, tudo bem, estava ok. Mas a gente criou um negócio dentro do iPhone, fazendo aplicativo que não é o propósito. Daí começa a passar um monte de coisa na cabeça. Falei, nossa, fudeu, fudeu, fudeu. Eu virei para o Joey e falei, Joey, rapidinho, eu estou aqui, obrigado ao convidado. Ele, pô, não, você é nosso convidado, eu não sei o quê. Eu falei, ah, pô, que legal, que bom, que bom, que bom. Cara, onde que é o banheiro? Quando ele, ah, você pega, desce, porque a Apple, a política dela é super foda, né? Você desce, passa ali, tem o banheiro, você pode usar o banheiro. Cara, catei, saí da Apple, catei o carro, fui para o aeroporto, comprei uma passagem e voltei para o Brasil. Não voltei para a reunião. Sério? Deixei as coisas no hotel, velho. Cara, não voltei, não voltei, não voltei. Que viagem, cara. Desesperado, porra, os caras vão me prender e tal, mandando mensagem, cara. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Mandando um SMS, pai, estou fudido, acho que a Apple vai me processar. Estava com o meu dia de advogado, eu achei que ia ser entrevista de emprego, alguma coisa, tal, fudido, cara. Cara, comprei uma passagem, voado lá no aeroporto de São Francisco, para Los Angeles. Que doideira, cara. Desci em Los Angeles, comprei um outro voo para Houston, catei um avião de Houston para São Paulo. Deixei as paradas no hotel, velho. Caralho. Quem tem cu tem medo, né? Quem tem cu tem medo. Entendeu? Literalmente. Daí cheguei no Brasil, cara, passou uns dois dias sem entender porra nenhuma. Daí o cara me liga. Peraí, você está louco, o que aconteceu, cara? Eu, não, não, cara. Tentei justificar ele. Velho, você é doente? Daí eu falei, não, eu fiquei com medo. Medo do quê, cara? Eu, ah, por causa do desbloqueio, era um monte de advogado. Ele, não, eu ia te propor um negócio. Eu, o quê? Daí ele, cara, eu não posso te falar. Você precisava ter assinado os documentos. E no fundo, o que eles queriam? Eles queriam me dar early access, acesso antecipado para o que seria a loja de aplicativos. Caralho. Para eu começar a desenvolver os aplicativos, por causa que eu já fazia para o Cid e para o Installer. No final das contas, deu tudo certo. Daí por isso que nasceu a minha primeira empresa, tal, que deu muito certo. Aí tu voltou para lá e foi trocar ideia com eles? Volteu o caralho, né? Eu fiz ele mandar digital, cara, ver se era isso mesmo. Ter certeza absoluta que não ia dar merda, porra. Não, é foda. 10 advogados é foda, né, mano? Por que precisa de 10 advogados? Você vai me propor algo da hora, tá ligado? Não, e mais do que isso, assim, cara, a gente sabe que, ó, exemplo, cara, eu te admiro pra caralho, apesar de eu não concordar muito e tal, mas, cara, eu te admiro pra caralho, você fumar maconha e foda-se, né? Então, você vai arcar com as consequências se um dia dá merda, entendeu? Se alguém me pegar aqui e tocar, você tá fazendo isso, tipo, foda-se, cara, tô mesmo, é isso e tal. Então, naquela época, eu sabia que o que eu fazia podia não ser legal, no Brasil era legal, porque meus advogados tinham falado, mas nos Estados Unidos eu não sabia, nos outros países eu não sabia. E eu, cara, eu tava nos Estados Unidos. Mas que nessa, e, cara, e o medão de passar nos check-in de segurança do aeroporto e alguém parar assim, sabe, e falar, para aí rapidinho, cara, graças a Deus não tinha nada na mochila, porque se o cara ali do raio-x falar, ó, espera aí, eu preciso inspecionar alguma coisa, eu me cagava e mijava na hora, assim, tava com o maior medão. Mas, cara, assim, eu não sabia o que podia acontecer. E, no final, era um negócio super positivo. Então, me ferrei, porque atrasou quase oito meses para eu ter acesso aos códigos, né, às coisas, mas eu super acerto. Daí, em contrapartida, eu não fazia mais desbloqueio. Então, basicamente, eu parei de fazer desbloqueio. Então, ali foi um ponto de virada muito importante, porque eu acabei aproveitando o desbloqueio no iPhone 1, daí o iPhone 3, a 3G, que mudou a tecnologia, né, eu fui o primeiro cara do mundo realmente a desbloquear. Então, daí foi super legal, porque os gringos vieram fazer matéria comigo, o pessoal do Gizmodo tal, veio para validar. Então, até hoje tem as matériazinhas ainda no Gizmodo. E, daí, nessa transição, que era do 3 para o 3GS, nasceu a loja de aplicativos. E, cara, para mim foi, assim, a virada... No começo, lá, tu não tinha como adicionar aplicativos? Não, cara. Caralho. Tanto é que você pega o Keynote do Steve Jobs, é um Keynote sensacional. O Steve Jobs era um, assim, um puta artista, né, no palco. Tipo, basicamente, o telefone era um telefone musical, que te dava acesso à internet full. Então, você conseguia ter um navegador que te dava a mesma experiência de desktop e tirava fotos muito legais. Era isso o telefone. Era um iPod com acesso à internet... E que faz ligação. Que fazia ligação e tirava foto. Então, era basicamente isso. E, daí, a loja de aplicativos chegou depois. Então, cara, isso realmente mudou a minha vida. Então, as pessoas, de vez em quando, não entendem. Ai, por que que o... É, mais que mais. O cara ama a Apple. Porra, até saiu o iPhone, cara. Eu era um bosta. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. A Apple me proporcionou ganhar meu dinheiro, meu primeiro milhão. Conseguir construir uma vida, cara. Fazer amizade, conexão com todo mundo que virou sócio ou parceiro. Montar minha primeira empresa hoje. Fazer parte do negócio gigante. Tudo por causa... Cara, Apple e aplicativo. Não tem como não amar, cara. Não tem como não amar. E pode fazer cagada, que eu vou amar do mesmo jeito, cara. Então, sem... Quando tu comprou esse iPhone 12 aí e veio sem carregador mesmo? Feio, cara. E se vier desmontado, eu vou montar e vou falar... Porra, que tesão, cara. É legal, entendeu? É legal, é legal. Mas o que você acha da Apple hoje em dia? Está indo bem ser a direção da empresa? Assim, depende muito do ponto de vista. Vou te falar como ponto de vista de acionário. Eu comprei lá as ações da Apple também. Cara, não tem como reclamar. Tim Cook assumiu. A parada não para de crescer. Hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Continua sendo a empresa mais valiosa do mundo. O cara está lançando produtos que chamam a atenção. Ele conseguiu criar uma nova categoria que não existia, que era dos vestíveis. Assim, o cara está indo bem. A única coisa é que a Apple gosta de tomar decisões que as outras empresas ficam passando pano. Então, decidimos tirar o fone de ouvido do telefone. Cara, ela é a primeira e depois todo mundo copia. Ah, decidimos tirar o carregador. Agora, nesse exato momento, enquanto a gente está fazendo um papo aqui, está tendo um evento da Samsung lá. One Packet. Os caras estão mostrando o novo Galaxy que não vem carregador. Sem carregador. É, cara. Por que eles não querem mais pôr o carregador na parada? Margem, né? Margem. Margem de lucro, cara. Só por isso. Óbvio que tem todo o discurso ambiental, que tem muitas pessoas com carregador já em casa, que não precisa gerar mais esse lixo, que a produção do carregador gera tanto de carbono na atmosfera. Tem todo esse discurso, mas no fundo, cara, aumenta a margem. Porque você, tirando o carregador, você diminui o tamanho das caixas, então você transporta muito mais... Diminui o peso. Diminui o peso, transporta muito mais devices por espaço e aumenta a margem da empresa. É isso. Entendi. É, esse é um negócio que pesa na Apple. Parece que ela... A única... Tipo, não é que ela está melhorando o produto. Ela piora o produto para ganhar mais dinheiro, tá ligado? Cara, daí é um ponto de vista complicado, porque eu faço muito essa provocação nas minhas lives. Eu tenho até um podcast, só que o meu podcast é das antigas, né? Eu tenho um podcast que já tem oito anos. Com dois sócios, que a gente tem um site de Apple chamado Mac Magazine. E a gente discute muito isso lá no podcast e com os nossos ouvintes também. Mas, cara, o que dá... Vamos lá, você usa o iPhone hoje. É, eu tenho o iPhone, mas não está aqui. Tá, mas o que falta no teu iPhone? O que você faria hoje, assim, você fala assim, porra, cara, tinha que ter isso... Sinceramente, eu não uso muito celular, só a luz GPS e WhatsApp, é só isso que eu uso. E internet e tal. Então, é porque qualquer tipo de tecnologia, ele chega numa curva que é difícil você continuar em inovação. Entendeu? O iPhone, ele pegou, começou aquela curva que a gente chama de curva S, né? Lançou, trouxe uma puta tela, que foi a grande diferença, né? A touch, né? O touch, cara, de uma forma onde você não precisava de um acessório para manipular a tela, né? A canetinha. A canetinha, tá? Usando o seu próprio dedo. Daí, depois, os caras trouxeram alta qualidade para a tela. Quando foi o iPhone 4S, se eu não me engano. Onde até o Steve Jobs mostrou lá, se você conseguia ler o jornal na tela do iPhone, né? Por causa da densidade de pixel. Caralho. Trouxe, cara, tecnologia, velocidade, qualidade de câmera. Chega num ponto hoje que eu vejo é que, aonde que a Apple falha, né? Evoluir o iPhone hoje é muito difícil. Basicamente, você pode... Você tem dois caminhos naturais, né? Que é, você tem que melhorar a câmera, melhorar a autonomia de bateria. É isso que você tem, basicamente. Eu acho que a Apple poderia, sim, ser mais ousada. Mas não é o DNA da Apple. Se você for pegar, a Apple, ela sempre faz as coisas bem feitas. Ela nunca é a primeira. Então, smartphone, ela não foi a primeira. iPod, ela não foi a primeira. Tablets, ela não foi a primeira. Cara, vestíveis, ela não foi a primeira. Só que quando ela entra para fazer, ela faz muito bem feito. Então, cara, ela realmente... Daí é aquele ditado. Ah, nada se cria, tudo se copia. Os bons melhoram. E os foda são a Apple. Então, o cara pega o negócio que já está criado. Faz o negócio do cara pensando na experiência do usuário, entendeu? Sim. Pô, eu tenho um Apple Watch que eu acho que está meio fodido. Quanto tempo dura a bateria do teu? Um dia. O meu dura cinco horas, seis no máximo. Sem malhar, sem nada? Ah, então está zoado. O meu dura um dia, assim. Eu boto para carregar toda noite. Ah, é uma bosta. O telefone, o relógio que tem que carregar. Tem o Xiaomi que dura 30 dias? Tem, mas... Tem, 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 tem. Só que não é a mesma experiência do Apple Watch. O meu carrega toda noite. Eu não uso... Dá para só colocar numa basezinha, pelo menos? Dá. É, só você coloca numa base mesmo. Ah, legal, pô. Entendeu? E ele carrega a rafa. Não tem que colocar o fiozinho. Não está porra do fio. Isso é... De novo, o que eu acho que a Apple faz de incrível é essa experiência de uso, cara. Os produtos da Apple têm uma experiência muito foda. E aí é onde que eles ganham o mercado. Porque você pega uma criança, consegue usar. Você pega um cara que é super engajado em tecnologia, consegue usar. E senhores, senhores conseguem. Minha avó, cara, começou... Teve o mundo, o acesso à internet, graças a um iPad. Jamais ela ia conseguir entrar no computador, digitar, tal. No iPad, cara, ela consegue ter. Então, ele consegue democratizar. Só não consegue muito. Por quê? O preço dos produtos é proibitivo. Até nos Estados Unidos, entendeu? Que aí... Aí vem no Brasil, fica em torno de... Cara, no Brasil é um absurdo. Por isso que a empresa cresce tanto. Então, para os acionistas, a Apple está indo no excelente caminho. Para os usuários, sim, eles ficam frustrados. Mas, cara, tem que saber balancear isso, né? Não tem jeito. Ah, eu acho que talvez a Apple podia ter lançado a porra do carro. Ter se transformado em uma empresa de tecnologia mais abrangente. Assim, sair do celular. Você acha que a Apple sente falta do Steve Jobs? Eu acho que ela pode sentir falta da figura do Steve Jobs. Lá, no dia a dia. Porque ele tinha uma figura muito forte. Eu tive o prazer, assim, imenso de depois conseguir frequentar o campus. Olhar. Eu já tive o prazer de ver o Steve Jobs dentro do campus. Cara, assim... Ele era realmente um deus. O fato dele não estar lá dentro daquela empresa, óbvio que deu uma murchada. E mais do que isso, ele tinha uma legião de pessoas ali que faziam aquela cultura da empresa, né? Moldada a inovação, a resultados, mais agressivo. Com a morte dele e a saída de alguns executivos e uma liderança cada vez mais forte do Tim Cook, a Apple acabou se transformando em uma empresa mais... Não tão agressiva. Ela é uma empresa mais acomodada, fazendo coisas sensacionais, mas uma empresa mais acomodada. Porque ela tá numa posição onde ela não precisa se arriscar tanto mais. E esse, sim, eu acho que é um pouco do risco da Apple a longuíssimo prazo não agora. Mas, de novo, faço a provocação. Por que a Apple precisava lançar o carro esse ano? É. O que muda da Apple lançar um puta de um carro em 2000 e... Eles estavam falando 26, entendeu? Eles estão nesse plano aí? Não, não, não. Eles começaram o projeto do carro em 2013, cara. Então, assim... Porque eles querem lançar, tem que ser melhor que o da Tesla. Exato. O detalhe todo da Apple é isso. Os caras, hoje eles já têm um caixa, já têm uma posição na empresa que... Eles têm o maior caixa do mundo, não é? Exato, cara. Eles não têm obrigação. Quantos bilhões ele devem ter? Acho que 300 bilhões de dólares, né? Cara, tem um negócio descomunal. Eu sei que tinha uma época que o cálculo era assim, eles conseguiam comprar todas as empresas até ali, eu acho que a 15ª posição, sabe? Da listada boa. Assim, é absurdo. Os caras têm muita grana. Então, não tem porquê. Não tem porquê eles, cara, se arriscarem tanto. Eles continuam fazendo. Então, o que promete ser inovador da Apple que tá por vir, né? O carro, nos próximos 7 anos, porque carro é difícil de desenvolver e tal. O óculos de... Realidade virtual. Ou a realidade aumentada, né? Ah, sim. Ninguém sabe ainda qual vai ser ao certo. Esses dois produtos. A Apple tá investindo cada vez mais em serviços, né? Então, começou a parte de subscription. Então, tem a parte de filmes, de música, health e tudo que tá aumentando o caixa de recorrência. É isso, cara. Não tem que esperar coisa diferente, assim. Ah, a Apple não vai trazer uma geladeira. Não é igual a Samsung, sabe? Que você faz tudo. Não, cara. É isso. E a gente tem que... Aceitar o que é. Exato. É óbvio que tem as decisões filhas da puta. Tipo, tirar o carregador é filha da putagem. Tirando agora que... Vamos extrair tudo isso. Ah, o conceito lá de proteção ao meio ambiente. Então, eu acho filha da putagem. Sabe? Não precisava. Imagina, é uma empresa coragem. Mas eu tenho o carregador, tá ligado? Na real. Lá em casa. Vários daqueles caixinhos. A verdade é que... Mas olha como que a Apple é... É... Foda. Ela pegou e tirou o carregador. Daí o que eles fizeram? O cabo que ele manda no teu telefone, ele mudou o padrão. Antigamente era o USB-A, que funciona nesses seus carregadores antigos. O novo é o USB-C. Então, você vai ter que comprar um carregador. Ah, então eles são muito filha da puta. Não, eles são muito espertos. Eles são... É, não é de... Nossa, cara. Entendi. Assim, eu não passo tanto pano. Eu acho que é... Puta sacana. Mas, cara, é decisões empresariais. É o que tem pra eles ali, né? É a estratégia deles ali. Não dá pra você agradar todo mundo. Por isso que... Você falou que também é dono, pelo menos, acionário do iFood. Como é essa parada aí? Não, eu não sou dono do iFood. Não? Assim, só pra explicar. Hoje, depois, cara, que eu tive as coisas... Acabaram dando certo, eu comecei a investir em startup, fazer as coisas. E quando foi em 2012, eu tive um desentendimento com os meus sócios antigos, tudo. E decidi sair da empresa que eu tinha fundado. A gente tinha acabado de vender a empresa. Tava num momento, assim, de retomada, onde eu ia ganhar uma puta de uma grana se eu ficasse lá mais 3, 4 anos. Mas começou a ferir uns princípios que eu não concordava. Eu conversei com a Ana naquele momento e falei, porra, amor, sei que a gente tá fodido. Eu botei todo o dinheiro que eu tinha nessa empresa, mas não dá pra continuar. Não tá fazendo bem, tá fazendo mal pro nosso casamento. Tinha acabado de ter minha primeira filha. E falei, não é possível que se eu for pro mercado, cara, eu não consiga arrumar emprego em nenhum lugar. E ela, não, não, cara, vamos dar um jeito. Pede demissão mesmo, sai. A gente tinha dinheiro guardado lá pra segurar dois meses, assim. Cara, em dois meses eu tenho que me recolocar. Foda-se, vamos tentar. E eu pedi demissão. No dia que eu pedi demissão, foi, cara, quase que instantâneo, assim. Saiu uma matéria num jornal chamado Meu Mensagem, que é um jornal conhecido aí da área de marketing e tal, que eu tinha saído da minha empresa. E o Fabrício, que é o fundador da Móveli, me mandou uma mensagem. Ele falou assim, pô, Breno, é verdade, cara, que você saiu? A gente tá precisando fazer uma revolução aqui na Móveli. Eu acho que você é o cara certo pra me ajudar. Conversa aqui com o Flávio Stecker e com o Edu, que são outros dois executivos. Eu preciso agradecer eternamente, tanto pro Edu quanto pro Stecker, pela oportunidade que eles me deram. E eles me convidaram pra fazer parte da Móveli. A Móveli, naquela época, era uma operadora que fazia integração com operadoras, sabe? Envio de SMS, essas coisas, só isso. Não tinha serviço nenhum embaixo. E eu fui com o intuito de ajudar a Móveli a criar aplicativos de serviço. Então, o primeiro aplicativo que a gente criou foi o Play Kids. Play Kids é um aplicativo de... Tô ligado, Play Kids, que a gente tem um amigo lá em Curitiba, o Gustavo Horn. Gustavo Horn, trabalhou bastante com a gente, cara. Ele fez... O Jean trabalhou muito pra vocês também. Pô, que tesão... Sério, velho? Veio a Super Hands, fez as paradas pra gente? Eu cheguei depois da época do Super Hands, mas a gente tinha um programa de dança. Ah, o Shake Shake. Lá, o Shake Shake. É, eu acho que era isso. Cara, que animal. Aí, ó, viu? Então, a gente lançou o Play Kids. E daí a Móveli começou a investir em várias empresas que tinham aplicativos. E a gente comprou o iFood. Então, daí nessa transição, quando eu fui pra Móveli, o Fabrício, o Edu e o Steck abriram espaço pra eu virar sócio da Móveli também. Porque eu tinha muito aquilo de, cara, não trabalhar pra ninguém. Cara, eu nunca tinha tido cartel de trabalho na vida, sabe? E eu falei, puta, se eu entrar num lugar onde eu vou ter que ficar obedecendo ordem e não me sentir dono, cara, eu não vou me pertencer nunca. E o Fabrício falou, ó, então faz o seguinte, assina aqui, eu vou te dar umas estoques futuras. Se der certo, tanto tempo você vira sócio e aqui tá a oportunidade pra você comprar algumas ações. E daí, cara, eu vendi tudo que eu tinha, o que não tinha, peguei dinheiro emprestado, tal, comprei ação, tudo. E hoje a Móveli é como se fosse um grupo, né? Uma holding, onde debaixo dela a gente tem várias marcas. Então, a principal delas e mais conhecida é o iFood. Então, a gente tem... É 100% da Móveli? O iFood? Não, é, cara... Porque eu achei que o Fábio Porchat era dono dessa porra, o Marcelo Huck era dono dessa porra. Não tem ninguém disso, né? Não tem? Não tem mesmo? Não, não, não. Quem é dono do iFood? É a Móveli, tá? A empresa Móveli, que dentro da Móveli são vários acionistas, mais um fundo que, cara, investe pesado na gente. Então, é a Móveli. E esse fundo que faz investimento... É internacional o fundo? É, o pessoal da Prozos. Então, que faz investimento na Móveli e faz investimento no iFood. Então, quem lidera hoje o iFood é o Fabrício Blois, que é o CEO, o fundador da Móveli. E ele é tipo o Elon, que ele é muito foda. E ele é o CEO do iFood hoje, cara. Consegue esse contato pra gente aí. Pô, na hora. A gente manda um WhatsApp pra ele agora. E é um cara super, super, super cabelo. Cara, ele é muito foda, assim. Porque o iFood meio que dominou, né? O mercado aí. Mais que isso, que eu sonho impressionado, assim... De novo, eu tive muita sorte no meu momento de vida empresarial, porque eu conheci umas pessoas muito fodas. Então, lá quando eu montei uma empresa, eu virei sócio de um cara incrível chamado do Ricardo Longo, que é filho do Walter Longo, que era lá do aprendiz, do Roberto Justus, tudo. Meu, esse cara me ensinou a trabalhar. Porque até então, meu, era uma puta porra louca, sabe? Me botou nos trilhos, fez tudo. Daí depois, fui pra Móveli. Na Móveli, eu conhecia o Fabrício. O Fabrício é um dos caras mais inovadores, ruptivos, malucos. Eu lembro quando eu entrei na Móveli, cara, a gente tinha 40... Não, era 100 pessoas. Ele virava e falou assim, cara, a gente vai ser o maior ecossistema de aplicativos do Brasil. A gente vai ser, tipo, replicar o que é a China desse jeito. A gente vai ter isso. A gente vai olhar e fala assim, que retada, o cara é louco. Quando assim... Eu lembro quando eu tive a ideia do... Ali, a gente tava fazendo o PK App, né? Que foi a ideia do Steca e tal. E a gente foi definir a primeira meta. Cara, a gente não tinha usuário nenhum. Ele virou e falou, ó, a nossa meta vai ser ter um milhão de usuários. Eu falei, o cara tá de sacanagem. Um milhão de usuários no primeiro ano. Cara, de certo, a gente bateu, a gente conseguiu chegar. Então, o Fabrício é um cara muito agressivo, um empresário muito bom. Bom, e o Steca, que é o braço direito do Fabrício, que é o cara de tecnologia pesada, que esse cara me ensinou, assim, absurdo. Então, eu trabalhei com ele durante cinco anos no Play Kids. Hoje, ele é CTO do iFood. E o Eduardo Henrique, que é outro fundador da Amovili, que hoje mora em Miami, que ele virou mais do que um mentor, um super amigo. E me dava muita porrada, cara. Até hoje, ele me liga pra me sacanear. Fala, porra, gordo, você tá fazendo coisa errada. Breno, cara, você tomou essa decisão. Então, eu acabei me cercando de pessoas muito boas e que ajudam até hoje as empresas darem certo. Então, o Amovili tem lá a iFood. A Amovili tem a Simpla. A Simpla do Rodrigo Cartacho, que é a maior vendedora de ingressos do Brasil. É a Destination, que é muito boa. A ZUP, que é um sistema de pagamento no Rio de Janeiro muito grande, que a gente faz pagamento online. Então, até não sei que ferramenta vocês usam lá pra membros, mas dá pra usar a ZUP, se vocês quiserem. A gente tem a Wave, que era o mesmo serviço da antiga Amovili, que é a parte de mensageria, conexão com operadoras e sistema de suporte, né? Como se fosse concorrente do Zendesk. Então, cara, o trabalho que o Edu tá fazendo lá é incrível. Tem o PlayKids, e que daí dentro do PlayKids, que é onde eu atuo hoje, a gente tem três empresas. Que é a Leiturinha, que é o maior clube de assinatura de livros do Brasil. A gente tem mais de 170 mil assinantes. E que a gente manda livros educacionais todos os meses pra casa de 170 mil famílias. Tem o PlayKids app, que é o maior aplicativo infantil do mundo. Então, cara, que tem jogos, atividades educacionais, vídeos, conteúdo original, a Netflix. E tem agora o meu xodó, que a gente lançou tem mais ou menos uns 14, 15 meses, onde eu tenho a grata oportunidade de liderar mesmo o negócio, que é a Afterverse, que é a nossa empresa de games. Que a gente tem um fenômeno chamado PKXD. Se vocês forem no YouTube... Nossa! Inscrever. É teu, filha da puta! É meu, é meu. Eu tô por fora, o que é o PKXD? Caralho, minhas filhas... É PKXD e Roblox, cara. Exato, exato, cara. Caralho. Não, é o jogo, PKXD. É, o jogo. Do que que é? Como que é? Cara, ele é um jogo social pra... A gente conseguiu acertar o target legal, assim. A gente pega crianças a partir de 6, tá? Eu nem sabia que essa porra era brasileira. Que foda! É muito foda, né? Isso é muito foda. O pior é que é bonitão o troço, é foda mesmo. Mas eu quero entender como que joga esse jogo. Então, ele é como se fosse um Roblox. Sabe o Roblox? Sei, é... Roblox é tipo Minecraft. Não, Roblox é uma plataforma onde as pessoas entram e criam seus próprios jogos. Entendi. Então, isso é... O PKXD é também assim, ó. O PKXD. Não, o que que a gente fez, cara? Só uma olhada. O PKXD tem uma característica de customização do personagem. Que é minhas filhas, cara. Caralho. O que que é? O que foi? Cara, não. Elas ficam lá. Ficam me chamando. Papai, olha só que linda meu bonequinho, não sei o que. Ah, porque é muito samizante. É, olha minha casa, olha as minhas paradas. Cara, antes de mais nada, um abraço pro meu time, que meu time é foda, cara. Charlão, Caio, Pedrão, Gerê e a galera toda. Eles são fãsassos de vocês. Tá todo mundo acompanhando lá. Legal, legal. Um abraço. É, e foi muito louco. Caralho, agora quando tiver qualquer merda no PKXD, porra, aqui, Breno, caralho. Cara, lógico, na hora, na hora, na hora, cara. É a cara do Breno, tipo, ai meu Deus, não deu meu saco. Mais um filha da puta. Mais um filha da puta, não deu meu saco. Vai ser um prazer, porque nada melhor do que deixar nossos filhos felizes, né? Pô, cara, ver a carinha deles é muito foda. E o PKXD, o que que ele faz? Ele basicamente é um social game, feito pra pretins ali, né? E crianças, onde ele tem como pilar de segurança muito forte. Então a gente não tem chat aberto igual o Roblox. As crianças não vão pro Discord pra ficar sem controle. A gente fez um sistema de comunicação, onde todas as palavras ali, as frases, elas são pré-feitas, né? Com semânticas, onde eu faço tradução em tempo real. Então a tua filha tá jogando com uma pessoa do Japão, cara, da Rússia. Ele fala lá em russo, ela recebe em português, eles interagem super bem. Que foda isso. E é onde as crianças conseguem se expressar e customizar absolutamente tudo. Então é um mundo aberto como se fosse uma vida real. Então ela pode escolher profissão, ela pode ter pet. Ela vai jogar, ela brinca com as pessoas, ela desafia outros. A gente fez uma versão de Natal agora, que tava incrível. Que as crianças conseguiam patinar pelo cenário. A gente lançou um update hoje. Tô ligado nesse bagulho aí. E daí, óbvio, faz as vendas, né? Os in-apportages lá dentro. E o mais tesão, cara... Você tem noção do tamanho que é o PKXD? Não tenho. Quantos milhões de usuários? Não faço a menor ideia. Cara, quantos milhões de usuários você acha que a gente podia ter? Cara, se você já tá falando de milhões... Já é bastante, já. Mais do que 30 milhões não é. Quantos milhões você tem? 32 milhões de usuários ativos mensalmente. Caralho, você tá passando League of Legends já, mano. Cara, isso é o tesão. Pra mim, isso é o... Sabe? Feito no Brasil por uma camada de nerd muito doido. Com tesão pra caralho de fazer games. Que era o meu time. Que ficava fazendo PKXD lá e todo mundo rebelando. A ideia surgiu deles. Eles começaram a me provocar e falar... Porra, Breno, a gente tem possibilidade, cara. O Charles me chamou um dia de canto e falou... Porra, Breno, a gente consegue fazer o K. Aí eu virou e falei... Breno, a gente consegue fazer. Falei... Porra, velho. É verdade. Vocês têm razão. Vamos começar a planejar. Planejamos junto, cara. E o time fomentou pra fazer dar certo essa parada. E daí eu levei a ideia pro board, né? Porque, cara... Gente pra caralho lá que manda, né? A gente quer fazer isso, tal. Essa ideia, essa maluquice. No começo os caras foram meio contra, assim. Porque games, né? Cara, é incrível ouvir isso que você tá falando. É incrível. Porque eu juro pra tu. Eu não fazia ideia que o jogo era BR. Não fazia ideia. Não fazia ideia. O bagulho é incrível mesmo. Impressionante. É muito legal, cara. E assim... E pra mim o mais gostoso de ver foi... Que igual eu contei pra vocês lá no comecinho. Que o Fabrício pediu pra que a gente tivesse um milhão de usuários no primeiro ano e tal. Quando eu tive essa ideia maluca, a gente pegou lá com o time. Cara, o time trouxe a ideia. A gente arredondou. Começamos a fazer nos horários vagos. Cheguei... A gente tem um planejamento estratégico, né? Cheguei no planejamento estratégico e mostrei pro board. Falei, ó, cara, é isso que eu quero fazer. Daí o Fabrício virou pra mim e falou assim... Cara, você acredita mesmo nisso, cara? Falei, pera... Assim, não tem o que eu acredite mais no momento do que essa parada. Ele falou, tá. Sobe lá no palco, fala pra todo mundo que você tem essa coragem e mete uma meta maluca. Se você tiver essa coragem... Imagina, pra 350 pessoas do grupo mobile como um todo. Falei, porra, é isso? Eu faço. Cheguei pro meu time e falei, velho, ó, Fabrício, desse desafio, vocês topam? Todo mundo, cara, eu topo. Ah, qual que vai ser a meta? Qual que vai ser a meta? Ah, 3 milhões. 3 milhões era o que o PlayKids, na época, tinha de usuários ativos. Falei, não, cara, a gente tem que ser muito maior do que o PlayKids. A gente é muito mais foda. Cara, vamos falar 10 milhões de usuários. Meu tio falou, você tá louco, né? Sério? 10 milhões? Falei, cara, vamos 10 milhões? E os caras, porra, igual os 300? Vamos, foda-se, cara, é isso? Vamos conseguir, vamos conseguir. Cara, subi lá no palco, falei que a gente ia fazer 10 milhões de usuários no primeiro ano, sem investimento de mídia, né? Só fazendo orgânico, as paradas e tal. O time comprou a ideia e do dia que eu descia lá do palco, esses caras e as meninas que trabalham lá com a gente não pararam de trabalhar um dia sequer, cara. Até a gente conseguir. A gente fechou o ano com quase 14 milhões de usuários. Até uma meta. E hoje a gente tá com mais de 30 milhões de usuários ao redor do mundo jogando nosso game, toda vez que a gente lança um update, cara, é uma maluquice, assim, 5 milhões de usuários simultâneos, sabe? E, cara, o pessoal arrancando o cabelo pra deixar o servidor de pé, pra fazer funcionar, é muito legal. E mais que isso é ver o quanto a gente ajudou as crianças nesse momento de pandemia, porque não podiam sair, não podiam ir pro parquinho, não podiam fazer pra nada e começaram a fazer o roleplay ali dentro do PKXD. Pode crer. De uma maneira super segura, se comunicar, cara, se extravasar, fazer personalização, conseguir, cara, tirar um pouquinho do que essa pandemia trouxe de mal pra gente, sabe? Então foi muito foda, cara. É um projeto muito, muito legal e a gente tá crescendo pra caramba fora do Brasil. Então, hoje, a maior base, né, já é fora do Brasil, mas a gente tá com umas estratégias malucas. Eu tenho um lá hoje que é meu CMO, que é o Felipe Rashida, um cara, meu, japonês, pica das galáxias, assim, cara. Ele tá fazendo um trabalho animal. Tem a Ká, que faz a parte de monetização fodida. Como que vocês monetizam esse PKXD? Inap purchase. Tipo, roupinhas mais bonitinhas? Isso, você compra monetizando, moedas, né? Então você compra moedas e daí as moedas você troca nos itens. Trabalhando, você também ganha as moedas, então você pode... Ah, puta, não quero gastar. Cara, você jogando... Dá pra ir com o tempo. Com o tempo você vai ganhando. Tem os ads, que daí ajudam na receita, né? As crianças vendo os ads lá e clicando nos ads, elas também... Acabam ganhando um pontinho, moedinha. E a gente tem uns itens exclusivos que a gente faz. Mas eu acho que a grande guinada que a gente deu no PKXD foi através das mídias sociais, mais ou menos como vocês. Igual vocês fizeram lá os cortes, a gente criou um negócio chamado... Nossa comunidade de creators, que hoje é liderado pela Júlia, que também faz um trabalho fantástico. A gente pegou alguns youtubers e a gente não... No mundo todo ou só no Brasil? No mundo todo. Hoje são mais 300, cara, dentro do nosso Discord. Qual é o maior youtuber que você tem ali que não é do Brasil? Cara, que não é do Brasil... Putz, eu tenho que pegar... Tem um cara no México que tem mais ou menos 6 milhões de inscritos, eu não lembro o nome. Não, mas é pessoas que fazem esse conteúdo pra jovens? Gameplay. A galera que faz gameplay. Fazia Minecraft e tá fazendo PKXD agora. Pode crer. Faz conversa bem. Cara, Authentic Games faz conteúdo pra gente hoje. Pode crer. Que legal. Olha aí. Salve, Authentic. Meu, os caras são fodas, assim. O dia que o cara pegou e me mandou uma mensagem falando ó, cara, a gente vai fazer conteúdo do PKXD. Pô, eu falei, caralho, os caras vão fazer... Meu, os caras fizeram uma aratona durante a pandemia, cara, lá com o PKXD. Então, assim, é muito foda. A gente chegou num ponto que me dá muito orgulho em saber que, sim, dá pra trabalhar com games. E eu já tinha tido uma experiência péssima, né? Que eu quebrei uma empresa de games lá atrás, que era a Monster Juice. Então, ela tem Curitiba lá. Ah, tá verdade. Curitiba não tem muito histórico bom. Mas os moleques eram muito bons, tudo. Então, a gente montou lá o estúdio. O estúdio acabou não vingando, porque eu tinha ido pra cabeça de ah, vamos fazer games pra marketing. Aí, tomei. Então, fizemos lá uns games pra Ronda, pra Estrela e tal, mas não vingou. E, cara, aqui a gente conseguiu criar um produto muito foda. E o time é sensacional. E essa parte dos creators, o que a gente fez? A gente foi na base, assim. Eu não fui nos tops lá. Porque, cara, é muito caro. A gente não tinha grana. Não dava. Até o meu objetivo era conseguir trazer os usuários sem gastar dinheiro. Então, a gente pegou aqueles canais menores, que faziam gameplay. Entrou em contato com eles e falou assim, ah, vocês não querem fazer gameplay do PKXD? A gente dá itens, a gente dá spoilers, eu faço isso. A gente conseguiu gerar um volume tão grande de vídeos, que os grandes começaram a olhar e falaram assim, que porra é essa de PKXD, cara? Como a gente não conhece essa merda? Como a gente não tá fazendo? E começaram a fazer vídeo também. E virou, cara, um inferno, assim, literalmente. Se você for no YouTube e escrever PKXD, você vai ver a quantidade de vídeos criados. E daí, pra compensar os criadores, o que a gente faz? A gente traz esses vídeos pra dentro do nosso gameplay. Então, como eu tenho um mal, um dá, um absurdo, os melhores vídeos eu seleciono, coloco lá na nossa galeria e eu gero muito, viu, pra eles. Entendi. Então, teve canais que começaram a fazer nosso gameplay, que tinham 50 mil seguidores, eles hoje têm mais de 2 milhões e meios. 2 milhões e meios de usuários. Assim, é um negócio descomunal, cara. É muito tesão, assim, trabalhar num produto e ver que a gente tem essa capacidade, sabe? Muito foda, caralho. É muito foda, cara. É louco porque, assim, pra mim é uma surpresa fodida isso daí, tá ligado? Eu nunca, assim, sabia que tu era o cara do iPhone, sabia que tu andava de Tesla, sabia que tu tinha umas empresas aí, o caralho. Mas tu é o arrombado que me atrapalhou a vida com PKXD. Mentira, mentira, cara. As meninas lá se amarram muito, cara. As gostam muito do jogo. E é muito louco. E, assim, uma parada que... Eu vou fazer aqui uma proposta indecente, talvez. Vamos lá. Pidcast pra fazer aqui. Não, 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 não. Eu imagino que não esteja nos planos, mas eu vou falar assim mesmo. Porra, tu não pensa em lançar um app pra PC, não? Já tá pronto. Ah! Ah! Aí sim. A gente tá rodando isso em Alpha, né? Nem em Beta, né? Porque a gente aprende a fazer as coisas com o Google também. Quando não tá funcionando direito, tá com muito bug, você fala que é Alpha, que é Beta, beleza. Mas a gente tá rodando já com algumas pessoas, com alguns criadores de conteúdo. Legal. Então a gente vai ter pra PC, pra Mac e tudo. Cara, mas é foda. Eu quero levar isso pra console. É que ia ser muito louco. Eu quero fazer. Ia dar uma razão pra... Porque as minhas filhas jogam Roblox no console, sabe? Então eu quero meter no Switch, sabe? A gente quer chegar nesse ponto. O problema todo... O problema não, né? Que eu tenho que agradecer pra caralho. Cara, a gente tem um time. São hoje quase 70 pessoas que eu tenho que agradecer todos os dias, porque os caras são muito fodas mesmo. Eu não faço absolutamente nada. Eu falo pra eles. Eu falo, cara, meu papel aqui é ficar segurando as picas e falando, olha, a gente tá indo pra direção correta, mas quem faz mesmo é a galera lá. O Chalão, o Dani, o Edson. E, cara, a gente quer muito fazer isso. Assim, minha meta esse ano é jogar primeiro no PC e nos Macs e depois a gente vai pros consoles. É, porque as minhas meninas, elas estão... Eu entendo que a maioria tá todo mundo no celular e o caralho, mas as minhas meninas, elas ficam majoritariamente no PC. Então elas jogam o PKXD lá... Caralho, mano. Tá com o pau no olho. Igual algo aqui. Tá, mas aí que a gente já vai voltar. Eu sou religião, tá tudo bem? Tá aí, tá... Tá live, tá live, tá live. Tá ao vivo ainda. Incrível. Relaxa. Impressionante. Vamos lá. Eu tava falando que hoje elas usam um emulador de Android no PC pra jogar. Porque, assim, a experiência que elas tiveram com tablet e celular, elas são, porra, dois esmeril, cara. Se der ali, vai destruir mesmo e acabou. E o PC é mais robusto, tal. Então eu meio que ensinei elas a jogar as paradas ali, não sei quem. E aí ficam as duas lá, no quarto delas lá, jogando... Elas jogam muito PKXD, muito Roblox e bastante Among Us agora. Que virou um fenômeno também. E o Minecraft. Mas eu não entendo muito por que elas ficam no Among Us. Primeiro porque esse é um jogo que se você não joga com os amigos, fica uma zona fodida, tá ligado? Enfim, foda-se. Mas chama hype, cara. Não tem jeito. Então, assim, o que eu gosto muito dessa onda é... Sempre é cíclico e dependendo do que você cria... Igual o Among Us mesmo. É um game, se eu não me engano, já foi lançado tem cinco anos. E, velho, ele tava jogado na sarjeta. Assim, do nada, hypeou e foi. A mesma coisa, o PKXD, cara, tudo bem que a gente tinha lançado três meses, acabou dando certo. E, cara, eu espero que a gente fique bastante tempo, porque ele é um mundo aberto. Então, cada update, a gente lançou o update hoje, tem um monte de coisa nova pras crianças. Então, a gente consegue reter muito mais as pessoas. Amanhã, se eles não lançarem alguma coisa, daqui a pouco perde, assim, o tesão. Só que falando de crianças, igual suas filhas, o que eu gosto muito do PKXD. Porque, um, é um ambiente extremamente seguro, cara. Então, isso... Cara, eu tenho três filhas. Então, jamais faria nada que não fosse seguro pra elas. É um game que as meninas curtem pra caramba jogar. Porque tem essa outra dificuldade hoje. Tem um game que é muito focado só em menino, 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 menino. E a gente teve esse cuidado e a gente deixou um time extremamente diverso. Então, eu tenho várias meninas trabalhando com a gente que são apaixonadas por games lá. Que ajudaram a gente a criar o PKXD de uma forma que seja quase unissex, sabe? Então, os moleques gostam pra caramba que tem coisas lá. As meninas amam jogar. Então, as minhas filhas passam, cara, tempão jogando também. E a parte de ir pro PC, cara, a gente ainda não tava com um time suficiente pra fazer. Porque ir pra PC, cara, você tem que entregar uma experiência melhor. Dá pra você aprimorar mais os gráficos. Só jogar, cuspir sua versão ali no mobile, é sacanagem, né? Então, dá pra você entrar num universo muito maior. Só que a nossa briga daí fica mais pesada, né? Então, imagina concorrer. Ali no mobile, como o swipe é mais fácil, era mais tranquilo. Mas o que a galera tá pedindo pra gente fazer essa versão de PC, tá um absurdo. Então, que atalha. Que bom, porque eu achei que isso fosse uma coisa que tava na minha cabeça só. Não, vai sair. Eu olho pra elas jogando aquela parada assim e é meio... Não sei, o emulador não funciona direito, sabe? Não, dá pau, trava. Elas tentam, tipo, somizar e salvar e não salva. Porque o ambiente ainda é feito pra isso, né? Então, a nossa versão, eu acho que... Fica tirando foto, é uma figura. Fica. Olha aquele texto que a gente fez. A gente criou como se fosse um Instagram e um TikTok dentro das redes sociais. Porque, cara, as crianças olham a gente e se espelham, né? Então, pô, por que não deixar tirar as fotinhos? E daí, de novo, precisando da segurança. Ela não consegue abrir a câmera e tirar foto do mundo real. Então, ela nunca vai expor ela, a tua casa, a sua esposa lá. Ela tira uma foto no mundo virtual. No avatar dela. No avatar. Então, ela se junta com o avatar, tem a selfie. Ela tira, posta no feedzinho dela. Isso é legal, né? É poder deixar a criança explorar esse ambiente social que ela pode explorar com segurança. Porque se ela fizesse isso com a cara dela, muitos problemas podem acontecer. Exato. E, de novo, sempre conscientizando as crianças de como devem usar isso. Então, cara, é uma parada que me dá muito orgulho hoje em dia. E eu falo pro meu time. Eu tenho certeza que o PKXD vai fazer com que a Móveli, né? Que hoje ainda é conhecida por ser a dona do iFood. Você entra na internet e fala, ah, a Móveli é dona do iFood. Cara, a gente vai passar nada contra a iFood, nada... O Fabrício, mas, cara, vai ser assim... Móveli é dona do PKXD. Assim, a gente vai conseguir mudar. E vai ser global essa porra. Então... Você pensou, vocês viram a Tencent brasileira? Porra, cara. É meu sonho. O que eu mais quero na vida. É que a Tencent também é muito, cara. Se fosse o Fabrício sentado aqui, ele ia falar, não, sim, a gente vai ser maior do que a Tencent e tal. Se a gente for ali, cara, com o PKXD eu conseguir ser 30% do que o Roblox é, eu já tô feliz pra caralho. Eu acho que nunca ninguém aqui, vai, na América Latina fez nada parecido. Verdade. A gente tem o pessoal da TFG, que mudou o nome, eu sempre esqueço o nome da... Que tem o Tennis Clash e tal, que hoje é um unicórnio, é uma empresa de games mobile brasileira muito foda. Cara, se a gente conseguir chegar no tamanho dos caras, eu já tô feliz pra caramba. Mas o PKXD tem espaço pra ser muito maior do que isso, assim. Eu vejo, e o time que eu tenho, com a determinação dos mulek, velho, a gente vai longe pra caralho. Vai longe pra caralho. Maneiro demais, caralho. Aqui, até o Elon tá aqui impressionado. A tua cara de surpresa, cara, eu ganhei o dia. Porra, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, tá. Muito foda. Vamos ler uns beats agora? Vamos, cara. Quanto tempo deu? Eu nem vi passar. Também não sei. Uma hora e quarenta. Porra, cara. Vamos só ficar uns três minutinhos aqui no mudo pra gente mijar. ir lá embaixo pegar um pedaço da pizza, se ainda tiver. Chegou. Eu desci uma hora lá, comi. Ah, que bom, que bom. O que tem é comida de graça. E a gente já volta. Eu vou contar até três pra ficar mudo, hein? Quem disse que não existe almoço grátis. Um, dois, três. E aí, Gão? Já tá desmontado, tá bom? Ah, já? Beleza. Então vamos lá. Vamos ler uns beats aqui, ó. Começando aqui pelo senhor Dio, que mandou 300 beats. Fala aí, Flo, aqui é o Dio. Há um tempo atrás, o Jean pediu pra eu voltar a falar com vocês sobre virem como convidados no meu podcast. Então, vocês topam vir? Qualquer coisa é só mandar uma DM lá no Twitter. Vai ser uma honra ter vocês lá. Cara, é... Eu nem sei... Tu chegou a falar com a gente, Ian? A gente falou por cima com ele, mas a gente tava naquela época de mudança. Daí eu falei, cara, vamos tratar isso no ano que vem. Tá. Tá, vamos ver isso daí. Qual que é o teu podcast? Tinha que ter mandado aí, caralho. Eu não sei qual é. Tá. O Manfredini98 mandou 300 beats. Fala, Breno, como você conheceu a galera do Loop Infinito? Passa a calda deles pro Flow. Fala mais sobre como foi desbloquear o iPhone. Cara, a gente acabou de falar pra caralho. Ah, é. Falamos muito sobre... Dá uma dica pra novos programadores como eu. Monarca, ainda vou fumar um contigo. Demorou. Tamo junto, Flow. Que seja da boa. Não perco um. Beleza. Tu foi lá no Loop Infinito. O que é o Loop Infinito? Cara, o Loop, assim, hoje é um dos maiores canais de tecnologia do Brasil. Ele é apresentado por dois dos meus amigos, o Junior Nanette e o Will. Então eu ajudo os moleques desde o comecinho. Eles começaram focados no mundo Apple e hoje eles falam de tecnologia em geral. E eles são muito bons. E o que eles fazem hoje em dia? Por causa da pandemia, tudo. Eles começaram a fazer lives todos os dias à noite. E a galera assiste assim, cara, todos os dias no YouTube. E são dois moleques que... Aqui a gente nem falou das perrengues que eu já passei por causa da Apple. Tipo, uma coisa que eu amo fazer é ir sempre ser o primeiro cara a comprar a porra do iPhone. Então eu viajo o mundo assim que a Apple lança. É nerd pra caralho, é burro pra caralho, eu sei. Mas, cara, eu pego avião, já fui pra Austrália, entendeu? Cara, olha só, eu acho que... O que acontece? Tem que ser muito Apple Fag. Tem, tem só... Eu acho que se você não tivesse um... Se você estivesse andando de Fiat Uno, se você morasse, sei lá, ali em Paraisópolis, com todo respeito a essa galera aí. Mas se você fosse esse cara e fizesse isso, tipo, junto o ano inteiro, pra ir viajar, pra comprar um iPhone, aí eu ia falar, cara, porra, tu é burrão, tá viajando aí. Não faz essa porra não, cara. Tem jeito melhor de gastar grana, tá ligado? Mas, porra, você tem um Model X, tá ligado? Foda-se isso daí. Foda-se. Pra tu é só pegar um avião e ir, comprar e acabou. É, é, é... Tirando os perrengues quando chega lá, né? Mais ou menos. E a esposa também que, cara... Fica brava. Pra isso ela já não torra mais, mas... Daí o que os meninos fazem? Eles fazem esse tipo de cobertura e, cara, eles fazem vários perrengues comigo. Tanto o pessoal do Loop, quanto o meu site, que é o Mac Magazine. Então, o macmagazine.com.br, que é o maior site em língua portuguesa de Apple. Então, tudo que você quer saber sobre Apple, o fórum, tem lá no Mac Magazine. Então, a gente junta os dois e vai, cara. Tem uns caras que consertam lá? No fórum, tem. Eu preciso de uns caras que consertam a porra do meu Apple Watch. É, então, depois eu te passo o contato, você fala com a galera. Não vou fazer publicidade de graça aqui, então, mas tem uma galera muito boa. De BH, né? Por mim, pode fazer. Eu tô cagando. Pode? Chama Sapo. Então, a loja é do sapo. Cara, os caras são muito bons. Você manda lá. Eles são até patrocinadores do nosso podcast lá, o Mac Magazine no ar. E você manda pra eles. Os caras consertam, te mandam de volta. É muito foda. Legal. É um trabalho muito bom. E, cara, basicamente, o Loop faz isso. Eles fazem cobertura de tudo quanto é assunto de tecnologia. E todo mundo, né? Toda live fala. Pô, vocês tem que ir no Flow porque eles têm histórias fantásticas também. Então, um monte de história de fila. Então, a gente já foi pra Austrália. Eu já fui um ano pros Estados Unidos pra comprar o iPhone. Daí, saiu em cima da hora, se faltando três dias. Que ele não ia funcionar o 4G no Brasil. Cara, eu peguei um busão. Fui de busão. De Washington até o Canadá. Pra conseguir comprar o telefone no Canadá. Cara, eu já passei vários perrengues pra comprar os iPhones. É divertido. Cada um tem a sua pira, né, mano? É, eu gosto de videogame velho. Então, é. E eu gosto de maconha. Cada um suspira. É isso aí. O Manfredini, eu acabei de ler. O The Banisher TV mandou mil beats. E mandou aqui. Como dá beats? Caralho. Me mandou mil beats. O Bombar CS mandou 300 beats. Você acha que o Johnny Ive foi ingrado com a Apple por usar a estrutura dos caras? Ser o que é... Calma aí que tá meio esquisito isso aqui. Esse bagulho de vírgula. Você acha que o Johnny Ive foi ingrado com a Apple por usar a estrutura dos caras? Ser o que é por causa deles? O mínimo era ter um pouco de gratidão. Ou não? Prefere Luan ou Casares? O negócio do... Eu não entendi foi porra nenhuma. Porra nenhuma. Então, eu vou tentar dar um contexto. O Johnny Ive era o braço direito do Steve Jobs. Ele é o designer responsável pelas grandes criações da era Jobs. Ele passou, foi, cara... Braço direito do Jobs ficou na Apple mais de 10 anos. Então, ele foi o cara que fez o iOS. Ele foi o cara que fez o iPhone. Ele que lançou as novas versões dos Macs, tudo. Depois da morte do Steve Jobs, ele acabou se afastando um pouco da empresa. E saiu da empresa, se eu não me engano, tem 4 anos ou 3 anos. E montou um escritório de design próprio. E hoje ele é design, se eu não me engano, da Ferrari. Fui contratado pela Ferrari e tudo. Quem é muito Apple fã, acha que os caras tem que ficar lá o resto da vida. Não, cara. É uma carreira executiva. O cara tava lá. Ajudou pra caramba a empresa. Se não fosse ele junto com o Steve Jobs, a gente não teria produtos fantásticos. Só que todo mundo fecha seu ciclo. Chegou num momento que ele via que... E numa boa, eu acho que ele não tava conseguindo colaborar mais. Ele que foi o cara que deu a ideia da Digital Crown, do Watch. Então, assim, cara, não tem como falar que o cara é ingrato. Olha o tanto de coisa que ele deixou. Ele deixou um legado animal. Preparou um time que fez a sucessão dele lá. Que hoje os produtos estão tão bem feitos quanto na era do Ivy. E o cara tem que viver a vida dele mesmo. E, cara, ficou como uma puta de uma grana, né? É, vamos combinar, né? Pô, você faz o que ele fez, tem que ficar, né? Tem. Seria triste. O The Bannisher TV mandou mais 300 bits e não falou nada. Valeu. Que bom. O Manfredini98 mandou 300 bits. Breno, devo me especializar em desenvolvimento web ou mobile? Qual linguagem você recomenda pro futuro, além de Python? Você contrata pessoas que consomem tabaco orgânico? Monarque, Purple Haze ou Sour Diesel? Ah, acho que Sour Diesel, cara. Purple Haze? Só porque é Purple. É porque é melhor? É que a Sour Diesel é mais ativa, né? Agora eu que brisei. Tudo bem. É. Mas, sim, contrato pessoas que fumam tabaco orgânico. Zero problema com isso, né? Assim, de verdade. E, cara, linguagem de programação, eu ainda acredito em mobile. Eu acho que mobile dá projeção maior. Então, hoje, a remuneração de mobile é muito maior do que de web. Com certeza. Então, dá uma olhada. E Swift é a linguagem que a maior parte dos aplicativos usam hoje. Mas, agora, como estou inserido na parte de games, tudo, eu estudaria pra caramba o Unity, que é onde a gente tá com maior demanda de contratação, onde o mercado demanda mais. E é o framework usado por diversos estudos de games no mundo pra fazer os seus jogos. Então, se você é um bom desenvolvedor em Unity, você tem emprego em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Geralmente, a galera me pergunta, Pô, Breno, qual que é a profissão do futuro? Pra mim, é claro. Programação. Você sabe, na programação, você consegue trabalhar em qualquer empresa do mundo, estando em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem programador, cara, que tá fora do Brasil trabalhando pra gente. Dá pra você ser muito feliz fazendo isso. E é legal pra caralho, né? Beleza. Então, tá aí a dica. Fica, dics! O The Bannisher TV mandou de novo aqui 700 bits. Só pra dizer que esse cara sempre foi uma inspiração. Sem nem saber o nome dele. Grande abraço. Vitor aqui. Valeu. Valeu. Obrigado. O Godmega KP mandou 600 bits. Olá, Flow. Abraço de Portugal. Gostava muito de ver o Feromonas no Flow, mesmo que fosse por videochamada. Foi por ele que conheci o Monark por volta de 2002, 2013. Abraço. Cara... A gente teve um problema. O Feromonas ia vir aí, mas eu não lembro porque que ele não... Cara, ele achou melhor não vir porque ele tá com medo de fechar as restrições ali. E ele não conseguiu voltar. E ele não conseguiu voltar a ficar preso aqui. Pois é. Então vai rolar o Feromonas aí, mas só que no futuro. No futuro. Pessoalmente, né? Pessoalmente. Pessoalmente. Por vídeo, não. Nunca... Não. Não. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Não é... A não ser que seja o Trump. Tá ligado? O Obama. É. Ou o Elon. Ou o Elon, é. Aí... Não, o Elon. Eu dou um jeito, cara. Você tem que encontrar. Eu dou um jeito, é. Uma coisa que vocês podiam fazer, eu boto o quadro, chamo alguém pra imitar o cara e falo, velho, eu preciso ir aí e tal. Faz um viralzão aí. Por que não? Faz lá, faz aquele lá. O Fábio Michelin, mandou 600 bits aqui, fala, galera do Flow, mandei uma divulgação ontem pra ajudar com o meu projeto no Catarse. Deu certo. Alcancei 100% da meta. Olha. Muito obrigado pra quem ajudou a apoiar. E eu vou ler o resto, Jean. Eu vou ler. Tá arriscado, mas eu vou ler. E pra quem quiser conhecer, é um jogo de carta sobre viagem no tempo, Time Machine Rocket. Ainda está na reta final do Catarse. Faltam quatro dias pra terminar. E como disse ontem, junta personagens como Jesus, Cleópatra, Steve Jobs, pra voltar pra, tipo, ir a algum momento da humanidade lá e mudar a cabeça do Hitler, pra ele não ser um filha da puta. O enredo tá muito doido, hein? Pois é, é muito louco, é muito louco. Então, quem quiser, vai lá. Time Machine Rocket. E aí ajuda o jogo do cara lá. Bom, é isso, Breno. Obrigado demais pelo papo, foi muito foda. Obrigado a vocês. É uma pena que tu mora meio longe, aí... Não moro nada, cara. Olha se você quiser, velho. Pra mim é um prazer. O carro vem sozinho. É verdade, né? Cara, não dá pra nada, não. O carro vem sozinho. Filha das furas. Caralho, só falta um banheiro no carro pra tu poder vir cagando, tá? Se tivesse isso, um micro-ondas, fodeu. Eu morava lá dentro, cara. Não precisa de mais nada. Porque o Puta PC já tem. É, o Puta PC já tem, cara. Não, assim... Muito valeu. É um prazer. E, de novo, obrigado por dar espaço, porque um desconhecido aqui é um prazerzaço. De verdade, vocês são foda, cara. Valeu, cara. Obrigado pela moral. Esse quadro é muito foda. Obrigado. Obrigado pelos presentes, cara. Muito foda. Ah, lembrando que os nossos membros vão receber coisas autografadas, né? Vamos fazer isso daí, vai ser essa semana. Vamos botar logo dois essa semana. É, bota dois. Eu trouxe pra durar um ano, entendeu? Cara, ó, o negócio de recorrência, eu entendo de assinatura, cara. Você tem que ter LTV. Você tem que ficar, entendeu? O negócio é ficar, cara. É ficar. Quanto mais você fica, mais você ganha. Pensa o seguinte, que é você que faz essa porra ficar tão autêntica e ter tanta liberdade, entendeu? É você. É você mesmo. Você que tá ouvindo aí, ó. Porque sem dinheiro... Pois é, a gente precisa... A verdade do mundo é que a gente precisa pagar as coisas, né? E pra gente crescer, a gente precisa investir. E tem muita marca aí querendo oferecer muito dinheiro pra gente. E a gente diz que não, porque a gente não abre mão da liberdade. É, porque a condição, ó, você não pode falar da outra marca mais. Então, quando o cara estiver no assunto da outra marca aqui, eu não posso falar sobre esse assunto, porque eu sou patrocinado por essa outra marca concorrente. É isso, é? Então, não dá pra aceitar esse milhões de dólares reais que você quer me dar. Tá. Isso, pra mim, é o grande diferencial de vocês e eu pago um puta pau. Porque é muito fácil você vender. Mas é por isso que a gente anda aí de chinelo, descalço, tá ligado? Não, mas é aquele negócio fácil, de novo, você tem os dois caminhos pra alcançar. Você pode pegar aqui esse atalho, só que não vai ser duradouro, vai parar daqui a pouco, vai morrer. Ou, cara, você pode fazer um negócio único, autêntico e tal, e ser o jogo da vida. E daqui a pouco vem uma puta plataforma que vai ver que você tem tanta audiência e vai falar assim, ah, cara, agora eu quero vocês exclusivos aqui. Daí, talvez vocês tenham que pensar. Falar, porra, se eu tiver a minha liberdade, mas eu tiver que sair num canal e tá só na Twitch, ou só no YouTube, ou só no Spotify, pode ser que faça sentido. É, pode ser que faça sentido, né? Acho que 100 milhões de dólares por ano faz sentido. Nossa, faz sentido. Até eu, cara. Isso faz sentido pra caralho. Entendeu? Só um ano, só preciso de um ano. Porra, um ano? Dois meses, cara. Não é de contato, fechou. É, bom, então é isso, Spotify. Fica a dica, tá? Só falando aí. Mas obrigado, Breno, valeu demais. Obrigado, Breno, de verdade, pelos presentes. Muito foda as suas histórias aí. Descobrimos quem hackeou o primeiro iPhone do mundo. E como, e como foi feito, né? Desculpa o monólogo aqui, eu falei pra caralho. Não, foi foda. Cara, não, foi uma ótima experiência. Porque, cara, a gente ficou em tritidão aqui. Porque quando é legal, é legal, passa. Tempo, fono. E, Chate, obrigado a todo mundo que ficou assistindo a gente aí. E um beijo pra você e a gente volta amanhã. Novidades em breve. Tchau. Tchau. Descia ali o Coca, que é nosso editor. Nossa, esse cara é muito foda, foi muito da hora. Ah, é porra.